Olá, Terracos! Tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque eu sempre trago aqui convidados mais inteligentes do que eu e hoje. Não é diferente, né, Márcio Américo? Meu amigo, um cara que eu conheço faz tempo, escreveu livro, tá envolvido em peça de teatro, em filme, tem umas histórias pra contar da vida dele, os altos e baixos, e é o cara, junto com o Diogo Portugal, mais esquecido da comédia. Então já mete o dedo no like e eu já quero o meu presente. Ah, veja bem. É meu presente inútil. É, antes de tudo, e corrigindo o finado Danilo Gentili. Finado? É porque tá morto, né, cansado. Ah, tá. Sendo cansado. É, não existe antes de mais nada. Ah, é? Já vi as pessoas falando assim, antes de mais nada, antes de nada não existe nada. É. É antes de tudo. Antes de tudo? É, aí você coloca o que você quer. Ah, é um cara que sabe ali. Eu falei que aqui é um programa de gente inteligente. É, antes de tudo, quero deixar pra você o Meninos do Que Chute, o filme. Um DVD, Meninos do Que Chute. Tem gente que tá vendo isso e fala, o que é esse negócio de DVD? Nem sabe o que é DVD. Não, 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 não. A gente tá querendo. Eu já vi, viu? Eu já vi. É, eu tô jogando fora isso, por isso que eu te trouxe. Olha aqui. Aqui algumas pecinhas que eu escrevi e aqui um livro de poesias. Teatro de Márcio Américo. Apresentação Márcio. Vai fundo. Arturo Bandini. Arturo Bandini. Corações Under Rocks. É. O Homem que Queria Ser Rita Cadillac. É uma comédia maravilhosa. E Miss Carandiru. É. Cara, então você tem essas peças e aqui é preciso dar um jeito na minha vida. Aqui, ó. Os dois livros. Preciso dar um jeito na vida. Olha que título maravilhoso. É bom. Serve pra gente agora. Lógico. Com a pandemia, né? Ah, preciso dar um jeito na vida. E o De Que Chute, o livro eu já tenho aqui, que você já me deu. Já me deu autografado. Sim. Meninos de Que Chute é o mesmo título. É. E, cara, você é um cara multifacetado, faz um monte de coisa e, além de tudo, faz comédia. É isso ou você faz comédia e faz outras coisas? Qual que é a ordem das coisas? A ordem é a comédia. É? Eu sempre me pautei pela comédia, mesmo inconscientemente. Eu não escolhi fazer comédia. Talvez a comédia tenha me escolhido. Porque eu não me lembro, mesmo na infância, de eu tentar me relacionar com as pessoas sem o uso do humor. Era sempre usando o humor. Ah, é? Eu descobri sozinho que o humor seduzia. É. Talvez você tenha descobrido isso em algum momento da sua vida também. É. Te dá uma... Você fica numa posição superior às outras crianças que não sabem fazer isso. É. Eu não sei se é superior, no meu caso, por exemplo. Não era de superioridade. Era de igualdade. Ah, de igualdade? É. Para ser. Agora eu estou. Eu pertenço. Entendi. Eu sou igual. Eu nunca achei que eu estava acima. Porque nós somos criados para ficarmos abaixo. Como assim? Nós fomos criados... Nós os brasileiros? Não. A nossa geração. Ah, tá. Nós fomos criados para sermos os merdas. O que que seu pai falava para você na sua infância? Seu bosta! Seu merda! Fica quieto, cara. Você nunca vai ser nada na vida. Quando adulto estiver falando, você fica quieto. É verdade, cara. E falar para sua mãe. Não estou falando? É. Olha esse bosta! Você não... Eu não lembrava dessa parte. É verdade. Mas a gente está enrolando, cara. Isso não me deu meu presente inútil. Você só deu um presente bom até agora. Eu falei que ia te surpreender, né? Ah, meu Deus. Vilela, você tem que idade? Eu tenho 37. Você tem que idade? 38. Você tem que idade? 34. Aqui no programa a gente não fala a idade real. Eu tenho 58. Então você é muito mais velho do que eu. Mas eu... Se você... Eu pesquisei essa sua geração. Se você tiver 38, esse presente não vai te causar nada. Mas vai porque eu estudei muito a sua geração. Nossa, velho, o que eu procurei é um negócio desse. Um que chute, cara. Isso no cenário vai ficar demais. Eu já falei de que chute aqui e a galera não entendia. É um pneu que você colocava debaixo do... E com travas. Com travas, cara. Olha. E é número 43. Não serve para mim, mas... Cara, como é duro isso. Eu não lembrava como é duro, né? É. Para quem só está escutando, imagina o seguinte. Um tênis de pano e de borracha, tipo pneu, né? É, é. E com umas travas absurdas quadradas, cara. Parece aqueles negócios de pneu mesmo, né? Ele era usado nos anos 70 para os caras que escalavam montanhas. Ah, vai? Porque ainda não existiam calçados para escalada. Então eles usavam o que chute por causa das travas. É meu mesmo, cara? Claro. Porra, o melhor presente que eu recebi até agora, velho. Cara, que foda. Isso daqui me traz muita lembrança. Você deve ter usado o que chute. Não. Você está brincando? Eu era da turma que amarrava o que chute. Na canela. Na canela, cara. Lógico. Vamos explicar para o pessoal. Tinha dois tipos de garoto. Embaixo. É. Que amarrava embaixo. Porque, explicando. O que chute era um tênis de pobre. É. Tão pobre que todo o calçado que você comprava vinha numa caixa. O que chute vinha numa sacola de plástico. É mesmo, cara? Não tinha caixinha. Na quitanda, você comprava na quitanda. Você comprava. E o cadarço dele era monstruoso. Devia ter uns dois quilômetros. Por que eles faziam tão grande aquele cadarço? Porque eles faziam só um. Ah. Tinha que servir em todos. Pode crer. E daí as meninas. Tinha meninas que davam dois laços na canela. E era unissex. Foi o primeiro calçado unissex do mundo. Que louco, velho. Era muito de pobre mesmo. A gente usava todo mundo para jogar futebol na rua. É. E você usava em casa. A mãe ficava puta porque ia passando no chão. Ia ficar naquelas marcas, tipo de pneu. É. E o foda era quando você comprava um que chute novo, que você calçava e você ia para a rua, você se sentia o Pelé. Nossa. Lembra do comercial? Você não vai lembrar o comercial do Chico. Lógico que eu lembro. Você lembra? Não. Tinha um comercial que era na época do homem de quantos milhões de dólares? Seis. Seis milhões de dólares. É. Xiglão, sim. Tinha um menininho que era tipo de... Ah, eu lembro. Sim, sim, sim. Ele pulava do muro e a gente tentava pular. Falar, pô, esse tá com defeito. Se ele pulou. É. Cara, tinha também com o Zico? Você viu? Teve um cacófato aí, né? Com o Zico. Explica o que é cacófato, que o pessoal não tem essa inteligência aí. Quando uma palavra junto com a outra encavala e forma um palavrão, tipo, ela não cagou. É. Qual outra? Tem umas famosas, né? Da mosca. Ela come mosca? Como que era? Ah, tem uma... Não cagou, essas coisas. Mas, cara, esse do Zico eu não lembro. Aliás, o pessoal tá no chat já? Já tem gente no chat aí pra fazer pergunta? Tem, tem. Mas a galera ainda não tá desconfiando que achando que é gravado. Então vamos falar o seguinte. Isso é ao vivo. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Vamos provar. Pega qualquer um chat aí pra eu falar o nome do trouxa aí. É que é trouxa. É. Ó, a galera tá falando da sua idade aqui. Tão falando que você é de 1970. Ah, mentira. Ah, 70 você é novo, cara. É. Eu sou de 64. 64? Eu vi o homem chegar à lua. É mesmo, cara? 69. Tão falando aqui, ó. O Marcelo Rocha falou aqui. Obrigado, Márcio Américo, pelo filme Meninos de Quixote. É. Que viagem boa da minha infância. Ah lá. Deve ser da mesma época que nós aí. É voltar à infância. A gente vai falar mais sobre essa época. Mas eu queria só que você... Ainda não tem superchat, né? Deixa eu explicar como funciona aqui. A galera tá se esquentando aqui. Superchat é o seguinte. Se a pessoa quer anunciar aqui, quer falar da sua loja, é uma influenciadora, um influenciador, manda o superchat de 100 reais que a gente fala no final. Mas é no final do papo. Porque agora a gente vai engatar no papo e vai embora. Quer mais alguma coisa? É isso aí. Então vamos. Tá frenético aqui. Frenético, ó. Não, a galera tá... O libido tá altíssimo. Libido? Em êxtase, pelo máximo. É mesmo? Quantas pessoas estamos aí? Agora estamos com 1.500. Ó, 1.500 já. Então... Vamos colocar uma meta aí de... De likes. Cinco. Mil... Cinco... É... Dois mil likes. Dois mil likes. Tá bom. Tá ótimo. Pra começar. Vira ela. Espera. Antes de você perguntar. Nós estávamos aqui fazendo um caminho pela nossa infância. Vou tirar o óculos. Ah, melhor. Melhor. Quero ver seus olhos. Ó, louco. Não é presente. Ah, tá. Deixa eu ver aqui como fica. Ó. Ó. Ficou bem, né? Raulzito. É, Raulzito. É, eu lembro da conversa que você teve aqui com o Diogo Portugal. Ah, tá. Que você falava de apanhar na infância. E daí vocês colocaram uma coisa. Não, pra mim é normal hoje em dia. Eu vou te colocar isso. Como assim? Tipo, não. Meu pai me batia. Mas, ok, normal. Ah, não aconteceu. Não tive nenhuma sequela. É, eu vou te colocar isso sobre uma outra perspectiva. Tá. Meu filho Gabriel tá aqui, eu tenho o Matheus. Só um minutinho. Gabriel. É, pra quem não tá vendo. É, Gabriel fica perto do microfone lá do... Vai lá, Gabriel. Vai lá, vai lá. Gabriel. Oi. Vai lá, vai lá. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Dez. Ele já te bateu? Nunca. Tá vendo? Por quê? Por quê? É. Aí, é essa analogia que eu quero que você acompanhe. Tá. E talvez vai mudar o seu conceito sobre bater em criança. Não, eu não bato no meu também, não. Não. De ter apanhado. Ah, tá, tá. Mas só uma coisa, você apanhou? Muito. Pra caralho. Igual você. Mesma coisa. De cinta. Meu pai mandou fazer uma guasca no sapateiro. O que é isso? Que é um pedaço de couro e com um negócio pra apanhar na ponta. E batia na gente com aquilo, com cinta. E ficava todo lanhado com hematomas. Enfim, era espancamento. A gente chama de surra. Hoje em dia estariam na cadeia. Então, veja a minha analogia. E isso realmente aconteceu. Tá. A minha empregada, a Rose, um dia eu estava falando com ela sobre isso. Aí eu falei pra ela, você bate no seu filho de quatro anos? Ela falou, bato. Pra educá-lo, pra discipliná-lo. Eu falei, então acompanhe meu raciocínio, Rose. Ele é uma criança, ele tem quatro anos. Ele depende de você. Ele não tem pra onde ir. E você, pra educá-lo, bate. Ou agride. Ele não pode fugir dali. Você não acha que um homem, cuja mulher depende dele, também pode bater nela pra educá-la? Ela falou, sim. Ela falou, sim? É. Eu falei, então tá explicado. Então, a mulher que bate numa criança, ela não pode reclamar que o marido bate nela. É uma analogia. Porque é a mesma covardia. Mas é uma analogia perigosa. Mas é covardia igual. Eu tô pensando sobre. É. Qual a diferença? Porque a mulher adulta... Não, mas você tá falando de espancar, não de dar uns tapinhas no bumbum. Tanto faz. Tanto faz? A intensidade tanto faz? Tanto faz. Não, tô falando da criança, não da... Tanto faz. Vamos pensar. Porque não é como você dá um tapa. É como a criança ou a mulher recebe. Que é uma punição por algo que a criança... Você sabe o que é a violência? É a revelação da sua incompetência. No diálogo. No diálogo. É, rapaz. Fala assim, eu não tenho mais o que falar. Então, eu vou bater. Faz muito sentido, cara. Entendeu? Entendi. A gente não teve diálogo. E... É Gabriel, né? Gabriel. O Gabriel teve algum ponto que você pensou em bater ou você sempre teve essa linha? Nunca. Eu tive uma coisa que você falou. Acho que na entrevista com o Diogo. Você falou assim, levanta o tom de voz. É. E isso eu já fiz com o Gabriel. Ele faz assim, grita. Pra ele sentir que tá errado. Não, não. Era só exasperação minha. Ah, tá. Não era... Não. Não era intencional. Entendi. Era emocional. Porra! É difícil colocar a porra do negócio aqui. É só colocar aqui, caralho. Aqui, ó. Tirou daqui. Devolve. Porra! Aí, passam cinco minutos e eu vou lá e falo assim, desculpa, Gabriel. Papai não queria fazer isso. Desculpa. Quantas vezes seu pai te pediu desculpa na vida? Cara. Zero. É. Zero. Nunca. Se não falar eu te amo, não vai pedir desculpa. Mas é engraçado, meu pai nunca me bateu. Ele só fazia isso. Falava, Rogério... Mano, a gente tinha um medo dele, velho. Minha mãe não. Minha mãe é aquilo lá. Espancava. Dona Iraídes. Ela não lembra. Porque quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Então, eu lembro até hoje. Minha mãe não lembra. Fala, não. Era só uns tapinha. Não. Era cabo de vassoura, cinta, chinelo. Vara de marmelo. É. Que mais? Antena. Antena. O que tivesse na mão. E meu pai... Já me tacou com o controle remoto. Olha a frase que eu vou falar. Meu pai era tão filho da puta. Estou ofendendo minha avó paterna. Meu pai era tão filho da puta. Que tem um texto na Bíblia. Acho que é Eclesiastes ou Provérbios. Que meu pai conhece a Bíblia toda. Que diz assim. A tolice está ligada ao coração do rapaz. Mas a vara da disciplina o afastará. Só que vara é lei. Ah. E ele... E ele aplicava como varinha. Então a gente fala assim. Está na Bíblia. Se está na Bíblia, eu tenho que apoiar mesmo. Está certo. Caramba, cara. E aí de velho... Portanto é que tem vara de família. Vara não sei do que. Vara é lei. E o varão da igreja que o pessoal fala. Eu estou procurando o meu varão. Aí é outro sentido. Aí é rola mesmo. É rola. O Alê pode até procurar esse sentido de varão aí. Acho que ele já achou. Já achou, né? Estamos nos referindo aqui ao técnico. É que é bem famoso, né? Esse termo varão. Esse termo varão é muito... Mas, cara, o que você me falou me fez pensar de outra forma, realmente. Porque é o lance de você... Porque é uma cobardia. É, porque ele não pode se defender. É. Ele não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Então se você pode bater numa criança, você pode bater numa mulher. Não. Então a mulher que bate numa criança, ela está assumindo que bater é uma forma de disciplinar. De educar. Que a violência é uma ferramenta educativa. Entendi. Então ela não pode reclamar. É. Então, mulher, filha da puta, você que bate no seu filho não reclama que seu marido bate em você. Olha só isso daí. É pesado. Venha, reclama, me cancela. Caguei para vocês. Você bate no look? Então, já gaguejou é porque já bateu. Se gaguejou, não é porque já deu um tapa. O meu aqui deu depoimento ao vivo. Nunca. Eu belisco. Você belisca? Belisco. Cara, beliscar é pior do que bater, eu acho. Puxar a orelha. Puxar a orelha. É mesmo? É que eu tenho algumas regras que não podem ser lembradas. Por exemplo, vai. Qual que é o... Espera aí. Você só interrompeu um pouquinho. Ah, tá. Quando sua mãe puxava sua orelha, você erguia o pé? Claro, né? Para diminuir. Para compensar a dor. É que nem o cara que está enforcado e fica na ponta do pé para... Mas é um beliscão para valer ou é aquele... Mas eu vou dar uma regra só para você ver como faz sentido e o Almeida vai entender. Regra número um para criança. Nunca correr na rua. Ah, tá. É uma questão de sobrevivência. Nunca correr na rua. Aí, tem uma vez que a gente estava fazendo no restaurante, saiu correndo na rua. Eu falei, vai correr? Vai apanhar e vai tomar beliscão. Aí tomou e chorou. É, você está completamente errado. Você está errado num tanto, tanto quanto você acha estar certo. Veja bem. Se você não quer que o seu filho corra na rua, converse com ele, explica, corra junto com ele na rua e ele vai ver que não pode correr na rua. Um beliscão não vai impedir que essa criança volte a correr na rua. Porque foi só uma dor de repente. Você não sabe o beliscão do nosso amigo. Como que é o nome dele mesmo? É Thor. O Thor. Eu já apanhei para não beber, para não fumar, para não usar tóxico. Adiantou para caralho. Estamos diante de um futuro atropelado. Opa! Agora na rua eles andam grudados assim. Eles seguram até no bolso da calça. Aí. É um argumento aí. Mas é um problema. Você colocou isso. Não, agora não sei o quê. E se você morrer amanhã? Perdeu a referência e o medo. Eu quero respeito, eu não quero medo. Você tinha medo do seu pai? Você não tinha respeito? Não, no meu pai tinha respeito e medo. Medo. Mas respeito também. Você já pensou para analisar esses dois adjetivos? É que o respeito às vezes vem não só pelo medo, mas também por ser meu pai. Ele começa pelo medo. Cuidava da gente, respeito. Esse menino, ele não tem medo de mim. Porque ele sabe que eu não vou fazer nada com ele. Mas ele tem respeito. Quando eu falo, Gabriel, isso aqui não é legal, não vai fazer isso. Ok. Não, mas por exemplo, eu tinha respeito pelo meu vô e meu vô nunca me ameaçou, assim como eu tinha pelo meu pai. Aí é respeito. Só que seu pai estava com medo misturado. Ah, então, misturado, mas tinha o respeito também. Não era só medo. Porque se fosse só medo, eu poderia nas costas falar mal dele. E eu nunca falei mal do meu pai. Eu adorava meu pai. Falar mal não é falta de respeito. Não, mas você entendeu. Eu dei um exemplo. Não, eu não entendi. Então, eu vou te explicar. Você precisa conceitualizar o que é medo e o que é respeito. Você já fez isso? Já. Alguma vez? Claro. É óbvio. O que é respeito? Eu fui professor. Não, eu fui professor. Como professor, você pode fazer os alunos aprenderem e ficarem quietos pelo medo ou pelo respeito. Ou um pouco dos dois, concorda? Concordo. O medo, o respeito vem primeiro. É falar, cara, eu sei o que eu estou falando. Isso é respeito. Quando não dá certo em algumas vezes, você fala, cara, tudo bem, eu já falei, você não está me respeitando. Vou te reprovar. Não, reprovar, ou você não vai aprender direito. É isso. Mas, no começo, você se impõe pelo negócio. Então, meu pai se impunha por atos e... Quer dizer, pelo menos ele dava exemplo. Isso, exatamente. Meu pai, cara, eu adorava. Ele é um cara que... Ele era um cara bruto. Bruto não no sentido de bater, mas no sentido de não falar eu te amo, essas coisas assim. Mas, pai, eu quero... É primitivo, né? É, exatamente. Ogro, né? Sei lá. Eu queria um carrinho de rolemã. Ele fazia o carrinho de rolemã fudido, entendeu? Pô, então não tem respeito por um cara desse, o cara que está preocupado comigo. Só que ele não sabia transformar em palavras. Você acabou de definir mesmo, inconscientemente, o respeito é conquistado. Sim. O medo é imposto. Sim, com certeza. É isso. Essa é a diferença. Então, seu pai conquistou o seu respeito. É. Mas, ao mesmo tempo, impôs o medo. Não, mas ele nunca bateu. Ah, é? Você falou. Seu pai nunca bateu. A gente achava que poderia ser ruim. Mas ele não queria só falar, para... Sabe aquele negócio? É, porque eles pensavam assim, se minha mãe já me bate assim, imagina se meu pai... E minha mãe falava assim, deixa o seu pai saber. Eu falo, caramba, peraí, ela me bate. Se o meu pai souber disso, por quê? Ele nunca me bateu. Então, ela colocava o terror. Você vai ver a hora que o seu pai chegar. É? Então, a gente morria de medo. Cara, o que meu pai pode fazer, velho? Então, ela construiu o medo. Ela construiu o medo. E seu pai construiu o respeito. Exatamente. E como professor, é isso que você falou. Eu tinha que ganhar esse respeito do pessoal. Era construir esse respeito através do meu portfólio. Eu tinha que desenhar na lousa para gravar. Caralho, o cara sabe desenhar, entendeu? Vilela, eu ri quando você falou professor, porque eu achei que você estava metaforiando. Como assim? Você falou, não, porque eu fui professor. Ah, carteirada. Tipo carteirada? Não, não, não carteirada. Eu achei que fosse uma metáfora, uma piada que você ia fazer. E você realmente foi professor. É, professor de... Retiro minha risada. Mas você sabe, né? O de desenho. Sim, não, não, não sabia. Ah, você não sabia? Fui 15 anos na escola pan-americana e depois abri minha escola mesmo. Ah, não sabia. Chamava fábrica de quadrinhos, é. Não sabia. Dei aula pra caramba. Já dei aula com ele. Ele dá aula também na... Onde era? Verdade. Pós-graduação. Pós-graduação. E eu fui lá dar uma aula de roteiro. Você tem o maior jeito de professor. Você nunca foi professor? Vilela, você não preparou. A gente podia fazer um desenho aqui. Eu desenhar você e você me desenhar. Por quê? Aqui. Porque eu gosto de desenhar também. Sério? Não sabia disso. Não tenho o seu talento. Sei que tenho talento pra desenho. O Gabriel herdou também. Desenha pra caralho esse moleque. Cara, tem que incentivar. Ele é muito bom. Você olha pra alguma coisa e desenha assim? Mangá, você gosta? O que você desenha? Mônica? Tem vários tios. Vai perto do microfone. O que você tá desenhando agora? O que você gosta de desenhar? Tá desenhando realismo. É realista? Tipo, proporção certinha? Não, não. Eu vou te falar. O Gabriel... Vai vendo se eu tô errado, Gabriel. Ele viu uns desenhos meus que eu gosto de sobrepor realidade. Tipo, tristeza e alegria. Então, desenho uma pessoa depressiva e balões atrás, bandeiras... É um paradoxo. Não é paradoxo? É. Tipo, é um paradoxo. Aí, ele viu isso. Contei pra ele. Você não imagina o que ele desenhou, velho. Mano. Puta que pariu. Ele fala. O que você desenhou? Fala. Perto do microfone. Eu desenhei o... Eu lembro que eu acho que era uma cidade, assim. Um parque? Mas é um parque onde no céu tinha um olho derretendo. Não, o outro. Do parque de diversão. Mas esse daí... É esse que ele vai falar. Mas esse que ele falou é uma coisa surrealista. Não, escuta esse. Eu desenhei um parque de diversão e lá dentro tinha o Hitler. Mano! Você já imaginou isso, cara? O Hitler, na frente, é um parque de diversão. Mas por que você desenhou isso? Por quê? Qual é o significado? Você pensou no significado? Essa mistura de alegria e tristeza, foi isso? Pra simular que o mal tem realmente uma felicidade ali, só que ele não mostra. Entendi. Olha que foda. Caramba. E é um lance da nossa profissão, né, Márcio? A gente é aquela piada do filme do... É do Batman, né, que o Coringa... Não, é do Watchmen, que o Horschach conta. Alguém conta, eu não lembro. Vocês falam aí no comentário. Mas é do palhaço Pagliatti, sabe dessa história? Sim, claro. Bom pra caralho. Sabe dessa história, Alê? É assim, o cara tava deprimido, foi pro médico e falou Doutor, eu estou deprimido, não tem nada que eu faça que eu possa... Eu não sei, eu não tenho alegria na vida, só sou triste, eu não tenho nada de alegria na minha vida, eu não consigo. Já tentei de tudo. Aí ele falou, cara, você está com muita sorte, porque hoje na cidade está o circo do palhaço Pagliatti. E ele é conhecido por fazer todo mundo rir, não tem quem consiga ficar triste na presença dele. Vai lá. Aí ele falou, eu sou o palhaço Pagliatti. Não é foda isso, cara? É exatamente isso que ele fez, cara. É a tristeza misturada com alegria, que é o trampo da gente. A gente pode estar destruído por dentro, a gente tem que ir no palco e, cara, tem que fazer as pessoas rirem. Eu já ouvi alguns depoimentos disso. Por exemplo, o Zene, o Marco Zene, que é um comediante de Curitiba, a filha dele morreu. Num sábado. Imagino que seja um sábado. E ele tinha show à noite. Ele foi fazer o show. Ele podia não ter ido. Podia, claro. Tinha todos os motivos do mundo. Você perdeu um filho. Claro. E ele foi. E ele falou, foi um dos melhores shows da minha vida. Aí no final ele falou, minha filha morreu, a plateia riu. Eu falei, não, isso é sério. Ela morreu mesmo. Então é normal a plateia rir? Porque aconteceu a mesma coisa comigo com o meu avô. Eu fiz um show em Mauá, que é a cidade dele. No mesmo dia que ele morreu. E eu falei, isso é a galera riu. Porque ela acha que você está mentindo. Porque ela acha que você está preparando uma piada. Porque a gente não prepara a plateia para entender o que é sério e o que é piada. A gente está no palco para fazer piada. Eu passei por isso, claro que com a medida muito inferior. Não dá para comparar. Mas o irmão do Gabriel, o Matheus, que agora tem 14 anos, ele tinha acho que uns 5 ou 6, e ele quebrou o braço. Ele caiu de um brinquedo no aniversário e quebrou o braço em vários lugares. E daí eu levei ao hospital, ele ficou internado. E eu tinha show em Apucarana com o Fernando Borg. Acho que você já fez show lá, não é? Pô, claro, bom show sempre. Um abraço para o Fernando Borg. E fui lá e fiz o show. Não falei nada sobre isso, mas foi muito bom. Porque você executar o seu trabalho, em especial o nosso, que é você chegar lá e fazer as pessoas rirem e tal, isso, meu, tem uma mágica nisso. Eu sou completamente ateu, sou materialista, não acredito em porra nenhuma. Mas você estar no palco e ouvir o público rindo, isso reestrutura você emocionalmente. Você se sente muito bem. E você já pensou sobre isso? Por que a gente se sente bem? É um pouco de ego? Porque não é só isso, não é? Não, não é ego. O que é? Eu acho que é altruísmo. É. Porque o ser humano acha que atávicamente é altruísta. Acho. Você acha que a gente é altruísta por... Por natureza. De fábrica? É, atávicamente, acho. Tanto é que eu discordo daquela frase do Rousseau, que ele fala, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. E quem corrompe a sociedade? A sociedade é a gente, não é? Quem corrompe a sociedade? O homem. Então o homem não nasce bom, senão ele não corromperia a sociedade. Então é uma falácia do Rousseau. Então nós temos, dentro de nós, o egoísmo, mas temos também o altruísmo. Com certeza. Então quando você está no palco, você está despido do egoísmo. Porque você tem, você sabe do que eu estou falando, você tem na sua frente uma plateia, pessoas que você nunca viu na vida... Saindo da casa dela para te ver. Saindo da casa dela para te ver, pensando, ele vai me fazer rir. Eu preciso rir. E a vida não está legal às vezes. Ou está. Não, quantas vezes você não escutou, fala, cara, eu estava mal. Sim, é, claro, ia me matar. Já eu vi muito disso. E daí você sobe no palco, e você fala a piada, e a sua expectativa de riso é a aprovação. Sim. É o público te abraçando. O riso é o abraço da plateia. Que bonito isso. É o abraço que você nunca recebeu na vida. Na vida. Na vida. É verdade. É um abraço... É. Qual é a palavra? Ele é desprovido de... Ele é sincero. É sincero. Porque a risada é sincera. Sim. A risada é uma plateia, não é forçada. A galera não força. Porque é instintivo. É instintivo, é físico, né? É, é físico. É uma reação física. Você consegue atingir as pessoas de uma maneira que nenhuma outra coisa consegue, né? Sim. Tanto que, ô, Vilela, desculpe te interromper. Não, era isso. Já te interrompi. Os comediantes, eu sei que não só comediantes ouvem e veem o seu podcast, mas os comediantes em especial vão entender o que eu estou falando agora. Quantas vezes eu, você e todos os comediantes que estão vendo esse podcast agora, já não estiveram no palco e fez uma piada e fez uma pausa longa pensando, agora vai vir um aplauso. E você segura a pausa, porque eles vão aplaudir. E daí dá um segundo, dois, no terceiro... Aí você fala, que gostoso, que maravilha. Eu cheguei lá. É como se a vida valesse a pena. E não vale? Claro que não. O quê? Claro que não. Você acha que a vida não vale a pena? Não. Claro que vale. Ai, Vilela, como você é iludido. Mas você está falando sério? Claro. Você está brincando. Olha teu filho aí. Não vale a pena? Se eu não tivesse nascido, ele não estaria aí. Isso. Então... Como... É mais uma prova que vale a pena. Não. A vida é assim. Filho, por exemplo. Amo o Gabriel, eu daria a minha vida por ele. Óbvio. Como você daria a vida para o seu filho também. Óbvio. Mas antes dele nascer, não tinha isso. Antes de eu nascer, o mundo não me conhecia e não sentia a minha falta e nem a sua. E agora estamos aqui e estamos fazendo nossas coisinhas e quando a gente morrer, sumiu e acabou. É triste isso, hein? Essa é a vida. Você vive bem com isso? Com essa ideia? Nossa, maravilhosa. Vilela. É mesmo? Eu não sei se você já ouviu o conceito sartreano de ser e estar. Sim. Se você se lembra bem, meus queridos, vamos elevar o nível do começo. É. Deixa eu explicar uma coisa. Deixa eu explicar uma coisa pelo Márcio. São duas coisas do Márcio. É ele esquecer compromisso, que ele já marcou. Posso falar, né? Pode, claro. Ele já marcou um show comigo, o mesmo show. Ele marcou três semanas seguidas. Aí eu vou ver no flyer, eu falo, Márcio, eu não estou no flyer. Ô, querido, desculpa. Eu esqueci que eu marquei com você e marquei com outro. Beleza. Semana que vem você está marcado. Beleza, estou colocando na agenda. Mesma coisa. Márcio, não estou no flyer. Ô, querido, não sei o quê. Três vezes. Na terceira ele falou, eu falei para ele, Márcio, não marca mais, esquece. Era em Minas, não era? Não lembro, cara, não lembro. Mas isso é uma coisa sobre o Márcio e a outra é que sempre você está com um livro na mão. Sempre. No camarim, no ônibus, em viagem, na van, sempre você está lendo alguma coisa. Sim. E isso faz parte da sua vida desde sempre, ou não? Sabe por quê? É para desbastar a ignorância. Porque nós nascemos ignorantes. Olha o nome da minha... Eu assumo que a minha inteligência é limitada e que eu quero aprender. Então, pela primeira vez, estamos dois de inteligência limitada aqui. Porque eu leio para desbastar a minha burrice. Porque você nasce burro. E não vamos conseguir. Não! Por exemplo, eu chego para você... Você sabe o que é tixotropia? Não vamos esquecer do assunto, você ia começar. Não, não, eu estou com ele em mente. Você sabe o que é tixotropia? Não, não sei. Se alguém me fala tixotropia, eu falo, porra, eu preciso pesquisar isso. Eu não sei o que é. Hoje eu sei que é a passagem do estado gel para o estado líquido. Já não sabia. Através de choque mecânico. Não é? Então, eu comecei a ler, não foi para ostentação, porque eu acho isso completamente ridículo. É para desbastar a ignorância. Só isso. Para tentar ser menos ignorante no mundo. Exatamente. Tão ignorante. Principalmente nos dias de hoje, né? É. Eu não sei o que eu ia falar antes. Caramba. A gente abriu parênteses. Ele também não, aquele cara. Espera aí. Você ia criar um conceito de Sartre, não é? Ah, sim. Isso, isso, isso. Óbvio. Que é o do ser e estar. Atente, meus ouvintes e YouTube pecadores. É Sartre. 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 Jean Paul Sartre. Ele dizia o ser e estar. Por exemplo, eu estou mostrando aqui, pessoal do podcast, um óculos. Por que o óculos existe? Porque antes do óculos existir, existia a necessidade de proteger seus olhos em relação à luz solar. Então, você tinha essa necessidade. O óculos foi inventado para suprir essa necessidade. Você caminhava descalço, espinhos no pé. Então, você sentiu a necessidade de criar algo para proteger seu pé. Ou seja, a essência, a necessidade, vem antes. E depois existe o que supre esse vazio. O ser humano, ele vem suprir. Que vazio? Silêncio. Estou pensando. Nenhum. Nenhum, né? Ele simplesmente apareceu como qualquer outro animal no mundo. Para quê? O para quê é muito complicado porque a gente coloca a nossa experiência. Mas você está falando em relação ao mundo, ao planeta. Ao ser humano. Para quê? Se você tirar o ser humano do planeta Terra, o planeta continua de boa? Continua de boa. Continua. Como os dinossauros foram tirados e continua. E qual a nossa função, então? Para a gente, varia. Agora, para o universo... Não, para nós não varia. Não tem nenhuma. Não, a nossa função... Você... A gente que imprime uma função. Exatamente. Aí voltamos ao palco. Mas em relação ao Sartre, ele diz o quê em relação a isso? Ele diz que a essência precede a existência. E daí é que vem a angústia. E a angústia já não é Sartre. Isso já precede filósofos gregos. Enfim, século V, VI, VII, já falavam da angústia. Freud falava muito claramente da angústia, que é esse vazio que eventualmente você sente... Que vem do desejo. De desejar coisas. Que nunca satisfarão. Fecharão esse buraco. Aí você casa, aí você bebe, você for maconha, você cheira cocaína, compra o carro novo, fica bilionário. E bilionário também se mata. Claro. Por quê? Então não é esse o topo. Senão os países de terceiro mundo ia ter a maior taxa de suicídio. É o contrário? Eu estava falando besteira, mas não é? O Japão é uma das maiores. É, né? É. Que doido isso. É país de primeiro mundo. Por quê? Por causa das ambições, talvez? Por causa do que você deseja para você? Não. É só o vazio. É só o vazio. Você nunca pensou em se matar? Nunca. Já. Como assim, cara? Isso já passou pela sua cabeça nem que por um milésimo de segundo. Não, nunca, nunca. Juro. Já. Já pensei em matar outras pessoas. Agora, me matar nunca. E eu já estive muito deprimido, muito triste. Mas é que eu adoro viver. E eu tenho medo da morte. Eu tenho muito medo da morte. Mas que medo? Não, eu sei que é bobeira. De não existir mais. De ter... Mas isso não é medo. O quê? Isso não é medo. Medo da morte, eu já ouvi várias pessoas... Ah, tem essa pergunta. Você tem medo da morte? Que é o além da morte. Tem um amigo, escritor, Marcelo Mirizola, e ele falava assim, Márcio, você já pensou se a morte for uma fraude e você não morre? Tem mais coisa? Eu falei, puta, Marcelo, eu espero que não. Eu já estou de saco cheio. Eu espero que acabe. Aí você morre, eu falei, puta, eu não morri. Deus é o Sérgio Malandro. Ha! Vamos rodar o pião. Mas você já pensou em se matar, é isso? Já tentei várias vezes. Já tentou? Já. Agora faz tempo de adolescente? É, não vamos colocar datas. Tá, mas... Em várias, vários momentos... Cadê? Mas de adolescente ou de adulto? Adolescente e adulto. O motivo na adolescência você não lembra? Não. É... Simplesmente, às vezes você cansa da vida. Porém, Não foi uma desilusão? Não, 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 não. É... É filosófico isso. Nossa, que viadade. Mas é... Isso me ajudou muito no sentido de valorizar a vida. Porque eu estive muito perto. Eu ia escuro. Sabe? Você sai. Caramba. Só que daí você abre o olho e fala assim... Estou aqui ainda. Aí você barulho. Fala assim... Porra, que legal. Eu estive do outro lado. E é escuro. É nada. É nada. Você chegou a... A passar perto, então? Porra. Peguei carona. Caramba. E que sensação você teve nesse vazio escuro? Nada. Nem triste, nem feliz. Nada. 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 É escuro. Nada. Aí você abre o olho. E você está ali. E daí você olha... A violência... Alguém te ajudou? Ou você assim... Não, não, não. Estava sozinho. Sempre sozinho. E daí você acorda e fala... Porra. Que bacana. Vou ali tomar um café. E louco que você não preencheu isso com crença, né? Com fé. Não, não. Absolutamente. Mas normalmente a pessoa colocaria... Ah, foi um milagre. Eu agora... Normalmente teria... Eu já falei. As pessoas falam assim... Você agradeça a Deus que você saiu da Cracolândia. Eu falei... Olha, se eu esperasse Deus me tirar de lá, eu estaria lá até hoje. Deus não existe. Aliás, uma pergunta que todo mundo poderia fazer para o Vilela nesse podcast, a partir do momento. Deste momento. Vilela, e se Deus existir, o que você faria? Porra. Eu ia trocar uma ideia com ele. Ah, se eu encontrasse com ele? Não. Se você descobrisse que Deus existe, o que você faria? Mas eu sei que ele existe. Eu sinto em... É verdade. É uma crença. Eu acredito em Deus. Em qual deles? No meu. No que eu acredito. No meu... Naquela visão de criador e tal. Você sabe que você é ateu, né? Sério? 99%. É lógico. Porque você acredita em um. Ah! Nos outros, você é ateu. É. Você acredita em Chiba? Não, mas... Aqui está. Não sou aquele cara que eu falo que eu estou certo. Eu não sei se a gente já conversou sobre isso. Não, mas eu não estou falando disso. Não, mas deixa eu só colocar a minha posição. Claro, claro. Eu acho que há a maior possibilidade de ele não existir. Eu acredito como um doido para a minha vida fazer sentido. É diferente. Eu sei que eu posso estar sendo enganado, mas pelas minhas experiências, para eu não pirar, eu acredito. Você entendeu? É só por isso. Vou te... Eu não diria corrigir, mas te dar um dado novo. Tá. Por exemplo, eu não uso drogas já há muito tempo, porque eu sei que me faz mal. Eu poderia dizer, não, eu parei de usar drogas por causa dos meus filhos. Se meus filhos morrem... É, aí você volta. Aí eu posso voltar. É. Então, se você acredita em Deus por um determinado motivo, quando você perde esse motivo, o seu Deus vai embora. Não, mas esse motivo é a morte. Quando eu morrer... Não, você acabou de falar, eu acredito em Deus por isso, por isso, por isso. Porque se eu morrer... E se acaba isso? Não, mas porque se eu morrer e for só isso, eu vou ficar muito decepcionado. Só que quando eu morrer... Você não vai ficar decepcionado, porque você tá morto. É, exatamente. Isso é o maior absurdo que eu acho. Não, imagina, eu morri... E tá decepcionado. Deixa eu ficar decepcionado. Não, já acabou. Não, mas um segundo de decepção, você não vai me dar. O Gabriel tá rindo disso. Ele também é ateu pra caramba? Olha só. Pergunta pra ele. Muito mais que o Márcio, inclusive. Será? Mas é agnóstico ou ateu? Porque tem diferença, não tem? Não, agnóstico é o ateu bundão. Que ele fala assim, vou fechar com o Corinthians, mas seu Palmeiras é legal. Isso é agnóstico. Entendeu? Mas qual a diferença? O PCC é legal, mas o comando também é bacana. O ateu é o crente e não acreditar. O ateu não acredita em nada. Ele acredita na vida, aqui e agora. O agnóstico é... O agnóstico... Mas eu não posso dizer que... É, não tem como provar. É o PSDB da crença. É, é o centrão. É o centrão, exatamente. Porque essa tese do agnóstico, eu acredito, mas não tenho como provar, parece daquele promotor lá de Curitiba, não tenho provas, mas tenho convicção. Tenho convicção, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Eu disse, não, eu não posso provar que Deus existe, mas eu sinto. Tem um negócio maravilhoso. Não sei se chegou a ver, tinha nos Estados Unidos um programa que era Atheist Experience. Nossa, assisti muito. Não, o que que era? É isso mesmo, Atheist Experience. Então, mas como que era o programa? Funcionava assim, ficavam dois caras na bancada e você ligava pra lá e tentava provar que Deus existe. E os caras ficavam lá te colocando argumentos contra, não é isso? Não, eles refutavam, os caras ligavam. E eles refutavam, cientificamente. Aí o cara se ligava tipo você lá e falava, meu, mas eu tô assistindo Deus agora. E aí ele falava o quê? Ah, então fala com eles. Não, não, ele falava cientificamente, falava de boas. Tem na internet? Tem, tem no YouTube, legendado, inclusive, você não precisa ser falando inglês fluente. Pô, eu vou atrás, cara, deve ser maravilhoso isso. Teve uma mulher que ligou lá e falou assim, olha, eu sei que Deus existe, porque quando eu pedi um sinal pra ele, o meu rádio relógio que estava em volta, ele despertou e começou a apitar. E aí? Aí o cara falou assim, minha senhora, então Deus que cuida do planeta. Do universo. Do universo. Ele falou assim, porra. Vou lá na dona Neide. Vou na dona Neiva. Neiva do céu. Neiva do céu. Vou mexer aqui no rádio relógio dela. Tem uma mulher sendo estuprada ali, mas ela pode aguentar. Meu negócio agora é o rádio relógio. Foca ali, anjos. Ô Deus, é ele que tá falando isso. Eu só tô rindo pra ser... Eu acredito em você. Porque você é um anfitrião. Exatamente. Mas, cara, sabe que eu aceito de boa, né? Porque tem cara que é cristão que fica puto com essa... Eu até faço piada. Você tá ligado? Eu faço muita piada com Jesus, com Deus, porque eu acho que a gente tem que ter bom humor e pensar sobre, né? Eu estudo outras religiões, agora tô estudando Kabbalah. Eu acho no mínimo interesse... Você tem interesse também em estudar ou nem isso? Você tocou num ponto muito importante, Viral. Apesar de eu ser teísta, eu acho que o humor me permite brincar com isso. Sim. Você sabe qual o grande problema? As pessoas falam assim, qual o limite do humor? Nossa, essa pergunta para, né? Eu vou te dizer. Quantas vezes já te perguntaram isso? O limite do humor é a sua crença. O limite do humor está no humorista. É ele que estabelece isso. E sabe qual o grande problema? As pessoas falam assim, você não pode fazer piada com isso. O que é piada? O que é riso? Elas não entendem isso. Porque elas foram treinadas... Aí que vem aquilo que a gente falou do começo. Sim. Da tradição oral, que vem desde a Idade Média ou antes, de que rir é do diabo, que piada é do diabo. O que é o joker? O joker é maligno. Ele é satânico. Então, o riso está ligado ao diabo. Você já viu uma pintura, pode ser medieval, pré-medieval, de um santo rindo? É verdade. Não tem. E do capeta? Sempre. Sempre rindo. Então... E por que o capeta tem que avanhar aqui sempre? Não. Mas o que eu estou dizendo é que essas pessoas hoje em dia, mesmo sem saberem, elas estão comprando essa ideia católica e medieval. Mesmo pessoas de esquerda, que se acham inteligentes, estão comprando esta merda, dessa ideia e não entendem o que é a piada. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo básico. O Danilo fez a piada. Quando queriam levar o metrô para a Higienópolis, ele falou... Não, os judeus não querem o metrô aqui porque da última vez que eles entraram num vagão foram parar em Auschwitz. Essa era a piada. Onde está a piada? Não exagero, porque um vagão não vai sair de Higienópolis e não vai parar em Auschwitz, que não existe mais. Então, onde estava a piada? Tem um contexto histórico. Então, qual o problema? Uma mais pesada, do Jessel Nick. É Jessel Nick? É Jessel Nick. Jessel Nick. Eu e o Eric Clapton temos alguma coisa em comum. Bebês mortos nos inspiram. Não pode brincar com isso. Mas o que ele falou de errado? Ele não falou nada de errado. O Eric Clapton teve um filho que caiu, acho que do 13º andar, e morreu. E ele fez uma música para o filho. E o Jessel Nick faz piadas com bebês mortos. Então, a afirmação dele é verdadeira. Porque uma piada só funciona se a premissa for verdadeira. É verdade. Você não pode falar... Isso aqui é um exemplo de premissa falsa. Nossa, eu adoro esse exemplo. Qual? Tinha um português que fazia, inclusive, o entrevistador ruim, amador, que o Danilo fez aqui. Ah, o Inexperiente. É, o Inexperiente. Não sei se você conheceu ele. O Impórter Inexperiente. Qual? Era um português que ficou aqui em São Paulo no tempo. Aquele cabelo bem baixinho? Isso, isso. Sei, sei. Não lembro o nome dele. E daí ele tinha um show ali na Bela Vista e ele me convidou e fui lá. Aí tinha uma open de Santa Catarina. Devia ter uns 19 anos, no máximo. Carinha de 16. Um vestido branco... Opa, chegou a pizza. Chegou a pizza aqui para nós. Espera aí, já a gente faz propaganda. Um vestido branco diáfano. Coisa linda. Peitinho saltando pelo tecido diáfano. E ela inicia o seu texto com a seguinte frase. Gente, vocês acreditam que ninguém quer me comer? Já começou a premissa errada, né? Eu falei para ela depois. Você tem ideia do que a plateia masculina e até feminina pensou após a sua premissa? Que é mentira. Lógico! Então, o que você está querendo dizer e que eu entendi, mas deixa claro o pessoal, é que se você parte de uma premissa que não é verdadeira ou falsa, o que vem depois, a galera não vai nem comprar. Não, não vai comprar. Porque a premissa, quando eu falo verdadeira, eu posso falar que sou astronauta que estive na Lua. A plateia fala, ok, que isso chama em cinema que é descrença... É... Não sei o que de descrença. Como que é, Gabriel? É... É... Não sei o que de descrença que você aceita. Por exemplo, eu falo assim, Vilela, você vai ver meu filme agora, este homem fica invisível e atravessa paredes. Se em determinado momento ele ficar azul, você fala assim, ué, isso a gente... Suspensão de descrença. Suspensão de descrença. Entendeu? E a gente está falando sobre velha ou semelhança, que é dentro do universo mesmo absurdo, você cria umas regras que não podem ser quebradas. Exatamente. No Star Wars, você sabe que aquelas espadas cortam coisas. Se o cara passar isso num copo, por exemplo, e não cortar, você fala, ei, é errado isso. Ou se ele começar a soltar raio pelo olho. É, pelo olho. Fala, não, isso é do X-Men, não tem isso aí. Ninguém... Exato. É, entendi, entendi. Então, na comédia é a mesma coisa, você estabelecer uma premissa, segue. Porque a galera acha que pode tudo e não é assim, pode tudo. Não. Eu não posso chegar e falar, minha mãe, ela pilota um avião... Você ia fazer uma piada com o Ventura agora, mas tudo bem. Fala, fala, fala aí. Não, de premissa. O Ventura pode colocar uma premissa que ele é um moleque de quebrada. Ok. Mas ele mantém. Mas ele é de quebrada, caramba. Mas entendi, entendi, entendi a brincadeira. Ó. Vamos, Ventura, meu amigo. Vamos pegar a pizza aqui enquanto isso. Tem algum chat aí? Seus... Seus 9. A startup da pizza. Olha aqui, ó. Tem aqui de... Ó, que legal esse slogan. O quê? O cheiro tá bom. Deu uma ex... Piada. Ah, uma expiada. Você já comeu? Ex-piada é texto do Márcio Ribeiro. É. Ex-piada que já morreu, né? Você já... Você... Pega aqui, ó. Gabriel. Gabriel, aparece na câmera aqui. Pega aqui. Tem algum chat, alguma coisa pra gente ler aí? Pega a caixa. Pega a caixa. Pega a caixa. Abra essa daí pra você, Márcio. Ah, obrigado. Então, tá rolando um debate louco aqui sobre Deus. Sobre o que a gente tava falando, né? É legal falar sobre isso. Eu acredito muito em Deus e tal. O fato da gente existir já prova que existe um Criador. Então tem uma galera mandando aqui... O Márcio já vai falar que não, né? Que é uma... Isso é uma resposta de fé, mas tem a resposta científica também. A gente é feito de uma evolução, não é? Vilela, vou te falar duas coisas importantes. Eu respeito muito quem acredita em Deus. Porque a fé cura. Depois me cobre, eu vou te contar uma história que prova isso. Relatada em revistas científicas. Sobre a existência de Deus. Um dos argumentos é... Você olha uma árvore, olha o universo, você acha que surgiu do nada? Você acha que ninguém fez isso? Aí eu pergunto pra pessoa assim... Ok. O que que você acha mais complexo? Uma árvore ou Deus? Você diz, não, Deus é muito mais complexo. Então se você não consegue aceitar que uma árvore surgiu de nada e teve que ser criada, como é que você consegue aceitar que Deus surgiu do nada? Que é muito mais complexo. Então, você tem a capacidade de acreditar que coisas complexas podem surgir do nada. E em relação a isso, que mais argumentos eles estão colocando em relação à crença, a... Caramba, que pizza boa. Deixa eu ver. Vê, não. Só come longe do microfone que o pessoal reclama, só. Ah, e vale lembrar que a pizza de hoje tem massa integral. Feita pra... Você tá sentindo? Você é um garotinho que não pode, né? Eu percebi. É. Não, essa que você tá comendo, não. Mas a dúvida ela tem. Então, por exemplo, né? Se a pizza existe é porque existe um criador, certo? Pizzaiolo. Pizzaiolo. Olha lá. A gente recebeu aqui do Davi Amaral. Ele mandou um superchat. Ele tá falando o seguinte. A vida tem valor pelo simples potencial de adquirir valor. Mesmo que no momento aparentemente não tenha. Você se tornou pai e hoje valoriza a oportunidade de estar na companhia do seu filho. O que você acha disso? Estou mastigando a pizza. Enquanto isso, vai lendo outras coisas. Deixa eu mostrar. A pizza do Seus Nove. Seus Nove Pizza. Ó, tem alguém aí de superchats? Dei um superchat. Tem mais alguém? Isso é o que eu acabei de ler. Manda outro, que a gente já responde os dois ao mesmo tempo. Vou pegar aqui, peraí. Ah, para de comer agora, Lê. O cara tá com uma mão numa pizza, a outra... Na minha rola. Não, não. É se eu fosse um homem elástico, né? Sujando o celular de gordura. Não, tem um aqui que mandou um superchat em dólares, que mandou 30 dólares. José Diego Bezenet. Ele falou o seguinte, esse aqui é um pouco mais antigo, esse superchat aqui. Ele falou, Vilela, vou te ajudar com a sua estratégia de jejum intermitente e reverter a pré-diabetes do Alê. Sou PHD em metabolismo e trabalho em Vancouver, Canadá. Mas como a gente vai lá? É, não sei. Ele falou, sigam o doutor Botezelli no Instagram. Como que é? Doutor underline Botezelli no Instagram. Te mandei DM para conversar. Boa, boa. Vou ver lá, vou ver lá na minha DM. Outra aqui. O Fuboca mandou aqui. Como é que é o nome? O Fuboca. Esse foi superchat também. Olha lá, ele falou o seguinte, o ateu é o ateu que tem que provar que Deus não existe. Só pelo fato de você existir é porque algo superior te criou e é isso que chamamos Deus. Esse argumento é bastante comum, né? Acabei de combater agora há pouco. Tem outro aqui, vamos lá. O Rodolfo Ribeiro Barreto. Ele falou, Márcio, não se faz necessário ter fé para ser ateu? E isso por si só já não é antagônico? Sim, sim. Eu comentei isso, que a definição de ateu é ter fé e não acreditar, né? Eu discordo. Você não concorda com isso? Claro que não. Qual que é? Fé. Segundo a definição bíblica. Segundo a minha mulher, posso falar? Uma piadinha, posso? Claro. Minha mulher fala todo dia, fé é acreditar sem ver. Aí ela pediu para ver meu WhatsApp, eu falei, tenha fé. Exatamente. Não é? Pô, então acredita. Então a fé é crer no que não pode ser provado. O ateu não tem fé. Ele simplesmente vê. Dá para provar Deus? Não. Então não acredita. Mas ele acredita na não existência? Ele não acredita. Ele acredita que não existe. Não, não é crença. Se... Mas é uma defesa apaixonada. Não, não. Vou te dizer a diferença. Sim, tem ateu ideologista que eu acho uma merda esses bostas. Chato para caralho. Chato para cacete. Tem o crente chato e tem o ateu chato. Tem o ateu chato, claro. É assim, eu, pelo conhecimento que eu consegui adquirir até hoje, me aponta para a não existência de um ser superior, que ouve orações, criador, o caralho. Me levaram para isso. Tá. Porém, eu não parei de absorver conhecimento. Eu continuo. Você não... Continuo lendo, pesquisando. Eu tenho certeza e parei, não. Não, continuo. Se quando eu tiver com 70 anos, for assim, ó, foi provado. Realmente Deus existe. Fale assim, ok. Agnóstico. Pô, você é agnóstico, então? Não. Você está falando que se for provado, você... Se for. Então. O agnóstico acredita antes de provar. Ele fala, pode ser que tem. Ah, tá. É esse detalhe, né? Ele não precisa de prova. Entendi, entendi, entendi. Mais alguma coisa? Interessante essa discussão, não é? O pessoal já falou, tem comediante aqui, os caras vão falar só de comédia? Não, né? Com o Márcio Américo, a gente vai falar de coisas profundas aqui. É papo de camarim. Inclusive, veio uma bem profunda aqui, que diz o seguinte, que o Trevor... Ele mandou 10 aqui. Querido Márcio, o que existe além das fronteiras do universo observável? O que existia antes do Big Bang? Essas questões não abalam sua crença? Não. Claro que não. Tem tanta pergunta, né? Além dessa também. Porque eu posso falar, o que existe depois do lençol com o elástico? Não sei. O que vem depois? Cara, é o puta nome de livro, né? É. O que vem depois do lençol com o elástico. Mas eu entendo. Eu entendo. Eu entendo a visão do pessoal de querer preencher uma lacuna de conhecimento. É uma lacuna de conhecimento. A gente não tem respostas científicas para essas coisas. Com a fé. Entendeu? Eu preencho com a fé também. Por outro lado, sou que nem você. Assim que a ciência preencher essa lacuna com alguma coisa, eu vou falar, opa, temos alguma outra coisa. Aquele milissegundo, não sei quanto tempo, que pode ser também que falam. É uma faísca. É uma faísca entre não existia nada e de repente existe tudo, que é o Big Bang, né? Então isso é uma loucura. Os cientistas ainda não têm uma resposta para isso. Ninguém sabe. A diferença entre a religião e a ciência é que a ciência avança. e a religião estaciona. O Richard Dawkins, ele faz a analogia que ele fala assim, imagine se o mundo acabasse hoje... É o cara do gênio egoísta, né? Isso. O Richard Dawkins, cientista, um biólogo. Imagine que o mundo acabe hoje e fica só um casal, um homem e uma mulher hétero. E daí eles vão procriando e vão repovoando o mundo. Sabe o que iria acontecer? A ciência seria a mesma. Um mais um seria dois, o triângulo seria o isósceles e tal. A religião não se sabe. A religião seria muito diferente. Poderiam adorar os rios, poderiam adorar animais. Seria outra coisa. Porém, aí eu te falei da história que eu ia te contar. Eu respeito muito fé. E isso pode pesquisar aí no Google, meu querido. A história que você ia contar é que a fé salva vidas? Sim, sim. Isso está registrado porque as revistas científicas narram relatos de médicos que viveram determinadas situações e eles relatam. Então, veja bem. Um sujeito era aviador e ele teve câncer no pulmão muito parecido com o que teve o Leandro, da dupla Leandro e Leonardo. Nas costas dele, ele tinha um caroço do tamanho de uma laranja, uns oito. E daí ele foi internado. E a junta médica chegou à conclusão. Ele vai ter um mês de vida. Foi o mesmo que disseram para o Leandro. Foi batata. Ele falou assim, olha, ele tem um mês de vida. Ele não vive mais que isso. E o cara lá internado, era rico, era aviador, tinha os aviões dele. Aí ele assistia no TV. Você conhece bem os Estados Unidos, você sabe que lá passa propaganda de remédio o dia inteiro. É, né? E daí ele viu a propaganda de um remédio que curava câncer. E daí ele falou para o médico, olha, eu vi um remédio ali que cura câncer. Aí o médico olhou para o outro e falou assim, ele vai morrer daqui a um mês? Dá essa porra para ele. Aí foi. Mal não vai fazer. E deram o remédio para ele. Sumiu o câncer. Desapareceu. Ele teve alta em um mês. Quando ele era para o cemitério, ele foi para casa. E voltou a pilotar. Só que, seis meses depois, sai na mesma TV uma matéria de que foram presos médicos, picaretas, que estavam lançando um placebo no mercado, dizendo que curava câncer. E eles foram presos por fraude. Porque o remédio não curava porra nenhuma. O que aconteceu com esse homem? O tumor voltou e ele morreu em um mês. Caralho, que história triste, velho. Eu já estava feliz que o cara estava pilotando e depois volta. É o poder da autossugestão. É, da autossugestão, da mente, né? Isso é real, isso é real mesmo. O efeito placebo também é real, bem esperado. Então, fé é um negócio foda. É, cara. Não sou contra. É porque, pelo que eu li, cara, as conexões que você faz, né? Essas sinapses que você vai fazendo, isso muda a estrutura do seu corpo, né? Você está mandando impulsos elétricos diferentes. Então, a depressão é isso, é você fazer sempre as mesmas conexões de coisas que te levam para baixo. E é por isso que é tão difícil, viciado, as pessoas que quebrarem essas conexões, né? Porque a função do cérebro é o quê? Te dar prazer. É o que ele tenta o tempo todo. Então, se você pratica uma atividade e o cérebro registra. Opa, ele sentiu prazer aí, eu joguei dopamina no organismo dele. Registra aí. Por que será que ele... É como o adicto. Mas, no passado, por que era importante a gente sentir prazer? Claro, pra procriar, ok. Porque o ser humano tinha duas funções. Sobreviver e procriar. Só. É, só isso. Só. As duas dá prazer. Porque o medo também dá prazer. E você se safar de alguma coisa. É, você superar. Superar, é verdade, cara. A gente não vai falar de comédia, não? Porra, é verdade. É verdade. E aí, qual foi sua melhor piada? Por falar em comédia, eu tenho que agradecer ao senhor. Espero também tenha feito com você. Eu não lembro, mas você me ajudou muito a piada. Uma das que eu lembro... A do Moisés? É. Olha essa daí, é uma piada que eu tenho sobre jato duplo, certo? Aí eu sempre fiz essa piada lá no ao vivo e ele ia assistir, né? Você ou fazia ou tava lá no grupo. Não, foi lá ver. Você foi lá ver. Então eu faço uma piada que todo homem faz jato duplo e tal, que você mira no meio da privada, ele se divide em dois e tal. E essa piada rolava. Ele falou assim, cara... Eu falo assim, coloca assim, parece que colocou Moisés em cima do pau, né? Abriu o negócio. Cara, ela entrou como uma... Sabe, eu fiz numa noite seguinte, aplauso. Então é muito louco isso. As pessoas não entendem como às vezes um comediante de fora consegue pensar melhor numa piada que você tá emparedado, né? Eu tava com o Murilo Ghan, eu não lembro. Eu sei que era... Acho que era lá no... No ao vivo, talvez? Não, não. Lá no Renaissance. Então, é. Eu falei ao vivo, mas é comédia ao vivo no Renaissance. É. Assim, eu sou meio cabaço. E daí, ele tava fazendo uma piada sobre hotel, não sei o quê, e eu falei, Murilo, você já percebeu que no hotel tem uma plaquinha, ele falou assim, se você não vai usar essa toalha, deixa no chão. É. É tudo que o homem queria da vida. É poder jogar... Se enxugar e jogar a toalha no chão. Hotel é o melhor lugar do mundo. Se você quer que ela seja lavada, né? É. Deixa no chão. E daí eu falei pra ele, daí ele fez no palco. E daí ele voltou e falou assim, meu, aplauso. Porque as pessoas se... Se identificam. Se identificam com isso. Comédia é... É, antes de tudo, identificação. É aquilo que a gente tava falando. Se for mentira, não tem identificação. Não, não tem. É por isso que o cara hétero, o cara que é gay, ele não pode subir no palco e falar eu pego um monte de mulher e tal. É, é igual a menininha de Santa Catarina, ninguém quer me comer. Exatamente. E a comédia, cara, quando entrou na sua vida, então? Como que foi esse lance? Deixa eu te falar uma coisa. Porque você... É engraçado. Assim como eu, nós somos muito sérios, né? Na vida. É engraçado. A gente não é o... Ah, engraçadão, tá sempre rindo. E às vezes a pessoa fala, cara, você faz comédia. Você faz comédia. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Ah, eu lembro aquele festival que nós participamos lá em Tocantins, do Paulo Vieira. Ah, sim, em Palmas. A gente tava lá e as pessoas não nos viam como comediantes, porque a gente era tipo meio serião, assim, né? Era nosso jeitão. E daí, quando a gente entrou num palco, eu sentia que a plateia ficava muito surpresa. De falar, cara, esses caras são engraçados. E eu achei que eles eram serião. É muito louco. Porque a gente tem isso, né? Você tem, eu tenho. Tem alguns comediantes que têm isso. Por exemplo, o... Não, o Alê reclama, sabe o que ele já falou aqui? Pô, Vilela, você traz o comediante aqui, os comediantes aqui são os papos mais sérios que tem. E os papos mais engraçados são de não comediantes. Não é louco isso? Por exemplo, comediantes, que eu considero comediantes full-time, Emerson Ceará. Ele é full-time. Full-time. Ele senta pra almoçar com você, você vai rir. Ele vai falar alguma coisa engraçada. Como era o Márcio Ribeiro, mesmo, sem perceber, mas era engraçado full-time. Agora, você senta, você já almoçou com o Danilo quantas vezes? Várias vezes. Você riu? Não, claro que não. Não, você conversa com ele e fala assim, então, velho, isso aqui a gente tem que fazer... Não tem graça nenhuma. Mas vai pro palco, aí você ri. Diogo Portugal, você conversa com ele, ele é um empresário, sério. Aí ele vai pro palco, ele faz as pessoas rirem. Agora tem gente que é comediante full-time. Que naturalmente é engraçado. Naturalmente. Você pega o Nando Viana, ele não é engraçado o tempo todo. O Igor, ele é engraçado também sem querer. O Igor também não é o tempo todo. Mas ele acaba sendo engraçado sem querer, né? O jeito dele falar. Você já viajou com o Igor, né? Já. Igor Guimarães, que me ajudou no meu show lá do Pastor Adélio. Amo o Igor. Então a gente viajava e você conversa... Sobre cinema, sobre séries. Normal, normal. Eu lembro que uma vez, a gente tava ouvindo um programa evangélico no rádio, voltando de um show, e o pastor falava assim, tosse como se você estivesse puxando um gato da boca. E a gente foi rindo assim, os 20 quilômetros, só ouvindo essa porra desse pastor. Mas então, o Igor, eu vi o Igor nascer. E ele contou aqui, e quando ele contou eu fiquei feliz. Falei assim, puta, é isso que eu tenho contado. Então eu não tô sendo indiscreto e nem nada que possa me negativar. Tocantins, o festival que nós tivemos. Não sei se você vai lembrar disso. Acho que o Capela tava também ou não? Não. Não. O Meirelles. Ah, tá. O Morgado. Tá. E aí o Igor entra em cena, depois o Gueré também tava. O Igor entra em cena. E ele fala... Menininho! Ele é aplaudido em pé. É. Foi o único. Naquele momento, nasceu o Igor Guimarães. É verdade. Porque o primeiro show que eu fiz com o Igor... Ele falou aqui, né? É, falou. O primeiro show que eu fiz com o Igor, eu não conhecia. E eu lembro que eu falei pra ele, eu falei assim, cara, eu não conheço você. Ele falou assim, eu também não te conheço. E eu falei, ok. E daí foi fazer aqueles shows lá do Japa. Do Aguena. Do Aguena. Tinha vários. E daí eu lembro que ele foi, ele fez o texto da Jaca e tal. E eu olhei, não me surpreendeu. Achei... Ah, é? Achei ok. A plateia também achou ok. Normal. Nada demais. Era um menino. Quando eu ouvi em Tocantins, que ele fez o bandidinho, não sei o quê. Ali nasceu o Igor Guimarães. Ele jogou tudo. E ali nasceu... Tirou todas as travas. É, esse Igor que a gente conhece hoje. É a primeira vez que eu vi o show dele. Esse texto que ele faz hoje em dia não era daquele jeito. Não. Ele só falava assim. Ele tinha do maligno. Ele já tinha uns trejeitos. Sim. Mas parecia que ele tinha vergonha de ser o Igor, né? Ou não sabia como ser o... Ou não sabia, é. Ele foi se descobrindo. E quando ele... Cara, quando ele acertou, foi numa lata tão... Cara, é difícil você entrar depois do Igor. Quando ele entra pra valer a regaça, não dá pra entrar. Tanto que a maioria dos shows ele encerra. Porque, cara, é uma energia, é um negócio que... Ele vai engatando... Porque ele não tem punch. Você já percebeu? Não precisa. Cara, eu não sei nem como... Não é preparação em punch. É outro mecanismo que ele usa. A palavra engraçada é o encadeamento de palavras. Claro que tem alguns punches, mas é estranho. Como você definiria? É porque eu... Quando você cria uma persona bem construída, e isso o Igor tem, é um dos poucos que tem, a persona é superior à piada. É. Você pega, por exemplo, Ronald Golias. Ele fala, o Cride. Qualquer frase que ele falar depois disso, é engraçado. É verdade. Porque você já comprou o personagem. Agora, eu e você, que não temos uma persona tão forte, nesse sentido, a gente precisa se esforçar mais. É, o Nando, ele também passou pra caramba, assim. Eu lembro que lá no Ao Vivo, ele... Porra... Até quando ele achou essa persona do maconheiro que fala coisa sem noção. Aí fica tudo mais fácil. É, mas não é tão forte. Não, não. Não é tão forte quanto o do Igor, mas é uma persona também forte, entendeu? É. Mas não é tão forte o Vilela. O que eu tô dizendo é tipo assim, o Nando Viana... Ou como o Donato, que é o puto, sabe? Também não. Também não. Não se compara. Porque você pode pegar o Donato, pode pegar o Nando, que eu gosto muito. O Ventura. Profissionais bons pra caralho. O Ventura, mais ou menos, mas... Cambota. Vamos colocar os dois. Cambota. Cambota tá fora, tá fora. Ah, mas o Cirilo. Estou dizendo. Cirilo, vai. O Marco Cirilo. Cirilo tá dentro. É. Porque quando ele fala, boa noite, gente, que alegria. Já tô rindo, sei. Já era. Boa noite, gente, que alegria. Acabou. Cambota. Ô, gente, que bom que vocês vieram. Acabou, já comprou. Marco Cirilo. Eita, pau, pau, pau. É verdade. Já comprou. É verdade. Agora o Nando Viana, como é que é o boa noite dele? Você sabe? Ah, é normal, é. Não sabe. Como que é o boa noite do Ventura? Ah, já é meio quebrada. Já é o... Vai ser. E aí quebrada. Caralho, cuzão. É. Se compara, gente. Não, não. O Igor só precisa falar, gente. É verdade. Pausa, risa. Entendeu? É verdade. Porque a persona dele é muito forte. É muito grande, né, cara? Eu dei um curso de comédia, de criação de persona. Eu e o Igor, inclusive. Ah, é? É, demos esse curso. Foi gente caralho. Fala pra galera o que é persona. Porque a gente tá falando em persona, persona. Quem não é do stand-up deve estar perdido. Então, vamos lá. Persona é a pessoa que você vende. Porque nós não somos nós. Nós somos o que nós vendemos para as pessoas. O que nós somos, só nós sabemos. E isso a gente guarda sete chaves. Você pega uma característica sua e exagera, né? Então, por exemplo, você pega o Ronald Golias. Será que as pessoas lembram dele? Não lembro, cara. Vamos pegar alguém mais... Vamos pegar Mazzaropi, então. Piorou, né? Não, desses atuais. Sei lá, o Nércio da Capitinha. Ah, o... Não, não. Leandro Rassum. Tá, Leandro Rassum. Leandro Rassum, que é aquele... Ai! O Paulo Gustavo. É, o Paulo Gustavo. Então, aquilo é uma persona. Ele não é aquilo o tempo todo. Ele é algo. Então, persona. Eu posso, por exemplo, a partir de hoje, eu vou fazer stand-up para o PCC. Ah, irmão, seguinte, tá pegando o balão na quebrada aí e vou mandar uma piada aqui, pá. Então, essa minha entonação de voz é um personagem que eu criei. Já define... É. Então, eu chego para dizer, aí, rapaziada, boa noite. Tá suave? Vamos meter balão aí? Vamos... Entendeu? É. Aí a pessoa já... Opa! Eu sei quem é essa pessoa. Entendi. Né? Acho que é isso, né? É, acho que é isso. É isso aí mesmo. Tem uma coisa que eu queria te contar muito, que eu lembro que você conversou com o Diogo aqui. Foi a única entrevista que eu vi, na verdade. brincadeira. Eu trabalhei com publicidade antes de ir para a comédia. Você também, né? Também, também. E publicidade... Mais tempo do que eu queria, inclusive. Eu não, eu trabalhei pouco. Eu trabalhava na Rádio Transamérica e eu era redator. Escrevi os comerciais. E ali eu aprendi como a publicidade é filho da puta. Total. Eu... Eram cinco horas da tarde. Eu saía às seis. Aí o cara de uma loja de presente era dia das mães, no domingo. Sexta-feira. Olha, não aprovou seu texto. Você pode fazer outro? Escrete um texto criativo sobre mãe. Aí veio lá a chefe de redação. Falei assim, Márcio, ele quer outro. Escrevi outro. Ah, porque a mãe, não sei o que, criativo. Mandou, né? Por fax. Não aprovou. Márcio, por favor. A gente precisa fechar isso. Seis horas. Aí eu falei assim, eu vou mandar um texto mais idiota da vida para esse filho da puta. Tipo assim, eu lembro que era uma coisa assim. O coração da sua mãe é grande e cabe o seu presente. Nesse dia das mães, presentei com não sei o quê. O cara falou, era isso que eu queria. Caramba, deu um negócio aqui, cara. Exatamente no punch. Deu uma... Está dando uma interferência aqui. Absurda. Absurda. Nasceu também? Passou. É. Passou. Caramba, velho. O que foi isso? Ainda bem que foi no punch. É. Parecia que era aplauso. Você ouviu aí? Ah, esse é o Tadinho. Enfim. E daí, aprovaram. Na hora. Eu falei, ah, então é assim que funciona. Então daí eu descobri o boi de piranha. Não sei se passou por isso. O que é? Você escrevia dois roteiros. Que já sabia que... Um que era para reprovar. De novo. De novo. Meu Deus. E era muito louco, cara. Os pedidos... Tinha uns pedidos de agência que... Cara, branco iPhone. Eu queria um branco iPhone. Outra coisa. Ah, cara, não é esse azul. Aí você manda outro azul. Aí você manda outro azul. Ele fala, cara, olha agora no céu. É esse céu. Eu falei, onde você está? É porque você trabalhava mais com imagem. É. Eu trabalhava com texto. É, o meu... Mas é a mesma coisa. Eu queria um azul, cara. Eu não sei como explicar. Olha para o céu agora. Eu falei, velho, eu estou uns 40 quilômetros de você. O meu céu não é o mesmo céu que você. Outra vez também foi um laranja criativo. E a gente não achava o laranja que ele queria. Ele falou, eu queria um laranja mais criativo. Ah, vai tomar no cu, né, cara? Você falou do pastor Adélio, que o Igor te ajudou? Quando que nasceu o pastor Adélio? Foi por causa dessa coisa de você ser ateu? Ele falou, pô, eu vou brincar com isso? Simplesmente... Eu acho que eu nem era... Eu acho que eu nem era ateu na época. Ah, você já foi crente, então? Já, eu era testemunha de Jeová. Pô, eu não sabia disso, cara. Quando que você mudou? Depois que eu comecei a ler. Não a Bíblia, outras coisas, né? É, lógico. Pô, eu não sabia que você foi testemunha. Fui. E você é de qual? Assembleia? Eu era da Bola de Neve. Não, eu fui na Bola de Neve. Bola de Neve é praticamente a Assembleia de Deus, né? Não. É crente, você não fala em língua? Falo. Então. Não, não, eu sei, mas é prancha de surf, mulher tatuada, essas coisas. É, não muda nada. Não muda nada. E minha mãe era catolicona, assim, minha família é católica até hoje, entendeu? Mas eu não sabia, cara, que você tinha... Meus pais são testemunhas de Jeová. Eu tô dando pausa porque estou mastigando. Não, mastigue, mastigue aí. Tem algum superchat aí pra gente... O que aconteceu? Aconteceu alguma merda aí? Voltemos. Ó, de novo. A gente tá falando do ateísmo, né? Não, de... A gente ia falar do pastor Adélio, aí você ia contar uma história de por que você criou. Sim. Eu ainda não tava assim 100% ateu. Tava 87,3%. Aí, era pra rir agora, mas tudo bem, a piada foi horrível. Porque a piada com o Núria é horrível. Qual piada que foi? Eu perdi porque eu tava olhando pro olho. Ah, tá, passou. Aí, na época, tinha aquelas land houses. E daí eu frequentava a land house e ficava vendo vídeos do YouTube. E um dia eu vi um vídeo do final do Marcelo Adnê. Onde ele interpretava um jogador da seleção brasileira, que era sincero. Falei assim, daí vocês estão preocupados com o jogo contra a Argentina? Não, na verdade não. A gente tá aqui, na verdade, pra fazer nosso nome. A gente tá tentando vender o nosso passe aí pra algum país europeu. Porque no Brasil é uma bosta. E o pessoal da Argentina, a gente tá jogando FIFA com eles todo final de noite. E eu falei, que do caralho. Aí eu pensei, e se um pastor fosse sincero? E falasse a verdade? Aí eu saí dali, fui pra casa. O Monte é o pastor sincero. Falar realmente. E daí gravei o primeiro vídeo dele, que ele fala. Gente, eu tenho catarata. Se eu não consigo curar catarata, eu vou curar AIDS. Eu não curo, meu irmão. Isso aí é uma invenção. Mas esse sotaque você fez por causa da Igreja Universal. É, por causa dos evangélicos, que eu conheço, né? Eles têm essa impostação. Eu não sei quem é o comediante. Se é o Carmona, acho que é o Carmona. Que ele fala que pastor mineiro não funciona. É, porque é muito bonzinho, né? Eu falo assim, ô capeta, você não quer sair daí? Sai desse corpo. Só um bocadinho. Sai um bocadinho desse corpo, eu quero testar uns trens aqui. Que é o Carmona, não é? É, não lembro, cara. Pode ser o Berg também. Não, não é o Berg. Não sei se é o Carmona, não. Ah, também não sei. Vamos achar longe do microfone, senão a galera vai encher o saco da gente. Os caras têm misofonia. Tô falando que ele tá com a boca seca. É, tome água e peguei mais aqui pro céu. Obrigado. Tá? Vamos lá. Então, e o pastor Adélio, aí você criou e tem muita gente que acha que é real, né? Meu, eu gravei um vídeo... E você tem cara de pastor? Já te falaram isso, né? Que cara tem pastor? Ah, não sei. Mas você tem cara... Você passa por um pastor fácil. Não, pode ser. Ano passado... Não, foi esse ano. Não, ano passado. Nossa, tô perdido. É o ano da pandemia. Eu gravei um vídeo com o pastor. Eu tinha acabado de gravar, fazer uma live. Aí tava com a roupa, que dá trabalho, tem que pôr terno, gravata, o caralho. Aí falei, ah, vou gravar mais uma bobagem aqui. Aí liguei o celular e gravei falando que eu tava vendendo máscara invisível. Porque não tinha nenhum elemento na mão. Fazer invisível, então, porque não vou pegar nada. Máscara invisível, não sei o quê, que vai te curar. E postei. Rapaz. Eu recebi esse vídeo no WhatsApp. Falando o quê? Olha que absurdo. Olha que absurdo. Ah, meu Deus. O grupo das véias do Brasil inteiro recebeu. Eu nunca... Você rodou como nunca rodou. Porra, eu saí no E-Boatos, no E-Farsas. O cara falando, gente, é um personagem. Tendo que explicar o óbvio. Mas tem... É engraçado que tem... Você não me falou que tem um vídeo seu que tem milhões e milhões de acessos e você não recebe um tostão. Alguém postou um vídeo seu e está com milhões. Ah, tem vários. Há vários? Esse primeiro que eu postei do Pastor Adélio, eu postei na minha página. E hoje em dia, não está com um milhão de views. Já tem 10 anos. Não deu um milhão. Porém, quando eu postei um outro canal chamado Eu Ateu, postou, em 3 meses deu 2 milhões. Caramba. Outro. Aquele texto meu da maconha, que eu fiz no jogo. Maconha e álcool, né? É. Um cara do Facebook, isso há uns 4 anos, 3, 4 anos, né? Meio recente. Postou na página dele. 4 milhões. Mas na página pessoal ou uma página sobre maconha? Página sobre maconha. 4 milhões de views. Então, eu não tenho como saber quantas pessoas. Até porque o pessoal... Já repostaram meus vídeos. E como você vai mensurar também o lance do WhatsApp, né? Sim, não dá. Conta isso, né? Então... E isso te traz... O pessoal que assiste, você reconhece? Ah, eu vi seu vídeo. Sim, sim. O Gabriel, quando nós fomos à Disney, a primeira vez, ele falou... É, pai. Aqui no Brasil, eu já vi as pessoas te reconhecer e pedir para tirar foto. Quero ver lá na Disney. Eu falei... Meu filho, lá é diferente. Lá são pessoas... Você meteu essa para o seu pai? Aí eu falei... Não sei, meu filho. Trucou. Aí chegamos na Disney, entramos, tirando aquela foto básica que todo mundo faz na frente do castelo, do Disney e tal. Aí vou saindo... Pastor, o senhor aqui! Posso fazer uma foto com você? Eu só fiz assim. Cara, mas esse texto do álcool e maconha ficou famoso, esse negócio, né? Sim. E quais são as... Eu acho os argumentos bons lá. Você fala que o álcool é mais perigoso que a maconha. Você tem toda... Não, e é verdade. Mas você nunca foi maconheiro, né? Não, eu não gosto de maconha. Que louco, cara. Não gosto. Nunca... Porque o pessoal acha... Nunca divulguei em casa própria. Mas tem aquele papo que a maconha é a porta das drogas, né? Não, a porta é o álcool. Ah, é? Lógico, óbvio. Do álcool para... Você está me provocando para fazer o texto, né? É. Faz um pedacinho, pelo menos. É porque as pessoas falam assim... Não, a porta de entrada para as drogas é o álcool. Não! Se a pessoa está fumando, já entrou. A porta de entrada... Não, as pessoas falam... A maconha é a porta de entrada. Não, a porta de entrada é o álcool. É a primeira droga que todo mundo usa. É a primeira droga. E é, né? Eu comecei a beber com seis anos de idade. Sério? Que era o Biotônico Fontoura. Tinha álcool naquele negócio. Aquilo era um vermúde infantil. Caramba. Meu, eu estava tão viciado que minha mãe via a porra. Falei assim, ô mãe, mais um chorinho aí, porra. Estou todo dia aqui nessa porra. Vamos matar esse porra. Põe ó para o meu irmão aí, caralho. Guarda esse cara pra caralho. É que nem o mimiógrafo também, que a gente cheirava a prova, né? Se não, nós podemos transformar o Brasil num país de maconheiros. Aí eu fico pensando, na cabeça desses retrógrados medievais, eles acham que a primeira consequência de se liberar a maconha no Brasil será o país sendo invadido por uma horda de combis com serviço de alto-falante anunciando, está passando o carro da maconha. Maconha, maconha, maconha. Quinze reais. Como se fosse assim, né? Não é. Meu, libera. A Califórnia liberou, né? É, mas o Uruguai também. É, o Uruguai. Acho que a tendência, principalmente da maconha, é acabar liberando, né? É. Agora, você é a favor da liberação da maconha? Sim, claro. E das outras? Não. É isso que é a minha dúvida também. Maconha, para mim, é uma coisa também fácil. Ah, maconha, pô, tranquilo. Agora as outras, cara. Não, craque, por exemplo, é destrutivo. Ele não tem outra função a não ser degradar o ser humano. A maconha não faz isso. Não degrada. Não tem como. E a pessoa perde o controle de... Não. Que nem o craque. O craque degrada. Você só pensa naquilo. Sua vida é para aquilo. A sua vida é para acender um novo cachimbo. Caramba. É a sua vida. Está à frente de família, de amor, de tudo. Tudo, tudo, tudo. Filho. Por exemplo, nós temos filhos. Nós não. É. Oi, Macião, nosso filho. Você sabe o amor que a gente sente por um filho. Claro. Que você daria a vida por ele. O cara que está usando o craque, o filho fica em segundo. Imagina isso. Que doido, cara. Tipo, seu filho está chegando do Rio de Janeiro em São Paulo e fala, pai, me pega aqui no aeroporto. Eu vou chegar às seis. Se você começou a fumar craque às cinco, esquece. Seu filho vai ficar sozinho no aeroporto. E não vai ter ninguém para pegá-lo. Mas é uma escolha consciente? Não, é biológico. Biológico. Altera completamente a sua tomada de decisões. Altera tudo. Mas então a sua não... A gente não está falando nada de comédia, né? A gente vai, volta para a comédia e depois... Mas é legal, umas pitadinhas de comédia no meio. Não, o pessoal até reclama que eu só chamo comediante. Não, tem altos papos aí com outras pessoas. Mas o lance da... Vamos falar de Adam Smith a partir de agora. Da não liberação do craque ou da cocaína e de outras drogas é porque, diferente da maconha, com a maconha você não comete crime na teoria e com as outras... Para conseguir a droga, é isso ou não? Qual seria... Não, é exatamente isso. Porque cometer crime é uma coisa. Consumir droga é outra. Estímulo para cometer um crime é outra. Estímulo que você fala é... São coisas distintas. Razão é tipo... Sim. O ser humano só comete um crime, primeiro, que alguém estabeleceu que isso é crime. Tá. Porque antes não era. Então, o cara vinha uma mulher, ia lá e comia a mulher. Aí, a sociedade chegou num acordo e falou assim, ó, isso não pode. Vamos chamar isso de estupro. E isso, a partir de agora, é crime. Não pode. Só que ele tem esse instinto de estuprar. Eu sempre costumo dizer, por que não existe uma lei em qualquer lugar do planeta proibindo você de comer pedra? Porque faz mal pedra e não é gostoso. É porque você não tem esse desejo. Ah, entendi. Você não quer comer pedra. Então, não precisa te proibir. Eu sei que você não vai comer. Ah, tá. Não existe uma lei pra dizer, não coma bosta. Você não vai comer, eu sei. Por que é proibido o estupro? Porque eu sei que você vai estuprar. Se não tiver uma lei... Se não tiver uma lei, você vai estuprar. É o instinto. Roubar. Por que é proibido? Porque você vê uma coisa, você tem o desejo, você quer pegar. É mais fácil. E levar pra você. Então, tem que ter lei. Com a droga é a mesma coisa. Agora, a diferença é que a maconha, por exemplo, ela não te estimula a burlar esse contrato social. A cocaína chega mais perto. Eu não tenho maconha e não tenho dinheiro. O maconheiro fica de boa. Porque maconha é muito barato. Cinco reais, você compra um baseado. Caramba. Acho. Acho. Ah, mas será? Não é. É barato. Você não é da maconha também, né, Ale? Você não é da maconha também? Gabriel, quanto tá um baseado? Caramba! Eu achei que ele ia falar num zinho e falou dez reais. Caramba, Márcio! Enfim. Então, não gera esse tipo de coisa. E você é um cara que você pode falar com propriedade porque você passou pelo crack. Sim, claro, claro. Você acha que é difícil uma pessoa que nunca experimentou crack legislar sobre isso? Vilela, eu quero te dar os parabéns. É a primeira vez que eu participo de um podcast onde esse assunto vem depois de quase 40 minutos de conversa. Ah, porque sempre é o primeiro? Sempre é o primeiro. Você viu o que ele falou? Ele queria colocar cracudo no seu GC. Comediante cracudo. Eu falei, velho, velho, velho. Aí a gente colocou o quê? Você acabou colocando cover... Cover do Madruga. Cover do Madruga. Melhor. Melhor. É um restricionista. Que a gente falou reducionista, eu não queria repetir o adjetivo. Você é um cara de sinônimos. Simônimos. Simônimos. Você sabe o que são simônimos? Existe essa palavra? Não, inventei agora. Ah, tá. Nossa, falei, existe simônimos? Deve ser sinônimos de símios. Sinônimos de símios. Mas vamos lá. A gente está falando de tóxico, né? Tóxico, mas eu estava falando se a experiência em ser utilitário, de ter usado, ela te dá uma visão mais clara sobre o que pode ou não ser... Porque para mim é muito complicado, né? A princípio, quando a gente não conhece, é proibir, né? Para quem não conhece, fala, não, proíbe tudo, proíbe tudo. Aí eu conheço tanto maconha nos amigos meus. Cara, eu nunca vi nada de mais. E já vi mais merda sendo feita com álcool. É aquele papo que a gente estava falando. Então eu fico na dúvida, realmente, se liberar maconha poderia ser essa lança da porta de entrada ou facilitar outras coisas. Eu acredito que não. Por isso que eu pergunto para você. E em relação ao crack ou outras drogas, você é contra? E eu queria explicar um pouco mais a fundo. Vou te falar, Vilela. Tem um comediante, óbvio que eu não vou citar o nome, e que era um menino que estava muito em alta quando estava começando aqui em São Paulo. Sei quem. E ele caiu no crack. E não voltou até hoje. Até hoje? Eu nunca mais o vi. Não, ele estava limpo e depois sumiu de novo. Pode ser que tenha voltado. Eu nunca mais o vi nos palcos. Também não. Nunca mais vi flyer com o nome dele. Você sabe de que eu estou falando. Sei, sei. E comigo foi diferente, porque eu nunca mergulhei nisso. Eram fases. Ah, é? Às vezes ficava lá um mês, aí ficava um ano longe. Você conseguia ficar um ano longe? É, dois, três, sete. Aí, de repente, voltava de novo, recaía. Aí eu falei, puta que pariu. Ficava três dias lá internado. Aí ficava mais um ano, dois. Mas você consegue, olhando para trás, bater essas recaídas com alguma coisa da sua vida relacionada? Ou é totalmente aleatório? É físico. É físico. Ah, tá. O corpo pedia? Eu dei uma entrevista. Concedi uma entrevista. Para o vinheteiro e o Zé Graça. Que já vieram aqui? É. Que o Zé Graça falou assim. O que te levou a usar crack? E o que eu falei para ele, eu repito aqui, reimprimo aqui. Não existe o que te levou a. Porque isso é cristão. Isso é... Como que chama? Bem, mal? É... Dualidade, não, não é? Não, não. Maniqueísmo. Maniqueísmo. Isso é maniqueísta. Por quê? Ah, ele foi usar uma substância entorpecente? Por quê? Não. Por que você bebe água? Porque a gente precisa de água. Porque você está com sede. Ah, entendi. Porque vai te dar prazer. Por que você dorme? Porque dá prazer. Porque o corpo pede, é. Por que você usa droga? Porque dá prazer. É só isso. Nenhuma pessoa, a primeira vez, você ouvinte, que está planejando fumar o seu primeiro baseado da manhã, você, moleque, já bateu duas punhetas e agora caiu nesse podcast. Você, meu querido, você só vai fazer isso se você tiver o desejo. Se você quiser. Se você acha que aquilo vai te acrescentar. Porque a vida é essa, né? Eu sou a prova viva disso. Eu nunca tive interesse em experimentar droga. E álcool? Álcool. Tive interesse, claro. Nunca bebeu? Bebi, mas eu não gosto. Mas bebo. Já ficou bêbado? Já, claro. Então você já usou droga. Ah, tá. Nesse sentido, sim. Mas eu estou falando, assim, de cocaína, eu morro de medo. De ser, porque falam que é bom. Não é medo. Medo de gostar. É isso que você falou. Eu tenho medo de gostar. Não sei se foi o Charlie Parker. Eu sei que foi um desses bluseiros. Não lembro se foi o Charlie Parker, se foi o Miles Davis. Quase lá? Que ele falou assim... Não, não. Estou falando se está tudo certo aí no equipamento. Não lembro se foi o Miles Davis. Enfim, um bluesman. Como que é o cara do George On My Mind? É o... Ah, o Ray Charles. O Ray Charles, foi ele. Que perguntaram pra ele, qual que é a sensação da heroína? Ele falou, é como pisar no paraíso. Caralho. Aí, quando eu ouvi isso, eu falei, esta droga eu nunca vou pôr no meu corpo. De medo. De medo. Imagina, cara. Porque é pisar no paraíso, cara. É o prazer maior. Eu falei, não. O Nirvana da... É, é o Nirvana. E qual que é o contrário do Nirvana? Pode ser, eu não sei. O termo eu não sei, mas... O Arrigo de Londrina fez uma peça com esse nome que era o... Enfim. Eu falei, isso eu não quero. Tanto é que eu nunca usei nenhuma droga que alterasse a minha percepção de realidade. O crack não faz isso? Não. Eu gosto de olhar esse ventilador, ele tá ali. O símio tá ali. Tá. Se começar a virar e o cabelo derreter, fodeu. Porque daí pode tudo. Nenhuma... Cocaína não faz isso? Também não. Crack não faz isso? Não. Não é alucinógeno. Não, não é alucinógeno. Maconha tem um pouquinho. A Ayahuasca que eu tomei faz. A Ayahuasca faz. O que mais que você tomou? Experimentou? Não, só cocaína, crack. Aquelas coisas de chá de fita, essas coisas. Você nunca foi? Não. Cogumelo. Não, tomei chá de fita. Peguei uma do Raul Seixas, inclusive. Falei assim, não, isso aqui é melhor. Deve influenciar, né? Deve, né? Maluco, beleza. Peguei a do Raul, fervi. Mas é lenda esse negócio da fita ou tem gente que toma? É lenda. Era pra foder os cabaços. É real? É real. Tem uma substância? Não dá nada. Dá sim. Eu tomei. Não, fez errado então, não é? Não, eu fervi a porra da fita. É assim? Não deu nada. É, fervi. A fita é ferro. Você tomou? Não. Aí, tá vendo? Ele tá relatando o relato. É, ferro, mercúrio, tem um monte de coisa. Não tem nada. Tinha de raspar a unha e pôr na cerveja. Então você nunca tomou, experimentou nada que te alterasse a percepção? Não, nunca. De medo ou porque não teve chance? Maconha, não é medo. É precaução. Porque eu não sabia qual seria a minha reação. Eu gosto de ter as rédeas. Todo ser humano gosta. Agora, quando você perde, fala, agora fodeu. Qual é a sensação da cocaína? É de você ficar mais esperto? Sua cabeça trabalha mais? Sim. Você tem uma descarga de dopamina e serotonina muito grande no cérebro, então a sua sinapse fica muito imediata. Então, tanto é que todo cocainômano, ele fala muito. Tô falando muito. Você? Tá. Então, ele fala muito, muito, muito. Ele quase não ouve. Ele fala. E num fluxo muito alterado do normal. Ele fala e pensa mais rápido. Sim. Não é bom pra sexo. Teve uma época muito publicitária, né? Era a droga da publicidade, né? Sim, porque você consegue elaborar mais rápido o seu raciocínio. Só que, com o tempo, você vai precisando de doses maiores. Porque seu corpo se acostuma. E aí fodeu. Você já não ouviu o maconheiro velho falando assim, maconha boa era do meu tempo. Não, idiota. No seu tempo, o seu cérebro não estava acostumado. É a mesma planta. É que agora você está velho e o seu cérebro já acostumou com essa merda. Já acostumou com essa merda. Tem que ser... A maconha tem sempre doses maiores. É. Não é. É ele que mudou. Não foi a maconha. Ai, no meu tempo, tinha uma maconha boa ali na Bela Vista. Nós íamos na chácara do Tonhão. Porra! Porra! Na minha época, era tão raro isso daí que eu falava para minha mãe para irritar ela que eu ia sair com meus amigos e tomar um copão de maconha. Ela falava, para filho, não fala essas coisas. Eu vou tomar um copo de maconha assim, mãe. Ela desesperada. Você nem sabia o que era maconha? Nem sabia. Só para zoar ela. Porque ela falava das drogas e tal. Cara, na minha época, as preocupações eram outras. Era o Dr. Moon. Era da sua época também. A perua do Dr. Moon. A gente tinha medo... Não, isso não tinha. Tinha o Homem do Saco. O Homem do Saco, cara. Da onde veio essa lenda do Homem do Saco? Que louco. Que era um homem que passava pegando criança. E mal sabia a gente que isso é uma metáfora. Que o Homem do Saco é o nosso saco. Que está cheio de homenzinho lá dentro. Isso foi horrível. Horrível. Eu não pensei agora. Olha que bosta. Não imprima. Não imprima. Não imprima. Bilhela, como é que você começou na comédia? Que ano você começou? Vamos ver nossas carreiras. Eu comecei em 2009. Eu tenho um detalhe. Um diferencial. Que também não importa porra nenhuma. Eu morava em Londrina. Isso em 2005, 2006, por aí. E daí estava escrevendo um monólogo para o teatro. E fui pesquisar no YouTube. Monólogos. Achei maravilhosos. E daí começaram a aparecer stand-up. Vi do Diogo Portugal. Foi o primeiro que eu vi. Que ele fazia aquele do avião. Depois vi da Marcela Leal. Que ela fazia a piada da modelo. Eu vou até ali e volto. Para você que está ouvindo a piada da Marcela Leal. Profissões que eu não acredito. Modelo. Porque você pergunta para o engenheiro. O que você faz? Através de cálculos eu construo uma estrutura sólida. Você, eu sou advogado. Através do código de leis eu defendo o meu cliente. E você, eu sou modelo. O que você faz? Eu ponho uma roupa, vou até ali e volto. Minha mulher é modelo. Eu sou com ela sobre isso. Fala, não tem faculdade de modelo. Primeiro ano você vai daqui até lá só. Segundo ano é para voltar. E o terceiro para se formar é a viradinha. E aí, comecei a ver aquilo. Aí o Fernando Borger até me falou. Você está vendo que está tendo esse movimento aí? O pessoal de São Paulo está fazendo stand-up. Será que a gente segura uns 5, 10 minutos? Eu falei, acho que sim. Porque eu já fazia comédia. Aí, eu falei, porra, vou fazer um show em Londrina. Só que não tinha como eu ser open. Eu ser open de quem? É. Então, a primeira vez que eu subi num palco para fazer stand-up, eu fiz um solo. Nossa. Eu fiquei uma hora no palco. Escrevi, tinha coisas boas, tinha coisas ruins, naturalmente. Mas eu subi no palco a primeira vez com material para uma hora. Caramba. Porque não tinha. E sem saber se era bom ou ruim? Não. Não tinha onde testar. Que louco, cara. Então, eu subi e fiz. Eu tenho vídeo disso. Então, tem horas que o pessoal aplaude e tal e gosta. Outra hora, eu fiquei em silêncio, onde era para rir. Mas, enfim, foi bom. Então, quando eu cheguei a São Paulo, por causa do filme Meninos de Quixote, que o Lokenberg dirigiu, eu fui lá no Improriso. Você lembra, na São Gabriel. Não, Mr. Blue. Ah, tá. Mr. Blue. E daí, eu lembro que eu falei com o Bruno Mota. Falei, porra, tem como fazer um open mic aí? Ele falou, ah, sim. Me manda o texto. Eu falei, ah, tá bom. Aí fui para o hotel, mandei o texto para ele, que eu já tinha feito lá no solo em Londrina. Ele falou, tá. Vem semana que vem. Você se apresenta. Aí, eu fui. Eu lembro que o Márcio Ribeiro falou assim, ah, ele vai chamar um open aqui? Ele não botando a menor fé em mim. Ele tem cinco minutos, passou disso. Foda-se. A gente tira do palco, se foi bom ou não foi. Márcio Américo. Ah, ele falou isso para te apresentar. É. Me apresentou, sim. Achei que ele estava falando isso com você no camarim. Não. Ele falou. Tem gravado isso. Ele falou isso. Se não for bom. Se não for bom. Foda-se. Foda-se. Estava com a camisa roxa, sei que essa camisão que ele usava. Aí, eu subi, fiz. Acho que diminuiu um pouco aqui. Ok. Melhorou. Aí, subi, fiz o texto, teve aplauso e tal. E eu nem sabia desse negócio. Falei assim, Márcio Ribeiro, palmas para ele. Receba de novo. Não. Você saiu. Saiu no seco. No secozinho. Aí, ele voltou e falou, sensacional. Melhor open que eu já vi. Está perdendo tempo em Londrina. Vem para São Paulo. Sério? Eu tenho gravado isso. Que foda, cara. Mas é. Ele não sabia. Recebeu o aval do Márcio Ribeiro? É. Ele não sabia. Mas eu já tinha feito isso em Londrina. Estreiei lá com um solo. E uma coisa que eu não me perdoo, e é terrível, o perdão mais difícil é o que você dá a você. Esse é o mais difícil. Perdoar outras pessoas não é difícil. Perdoar você mesmo é difícil. Quando eu fui no Jô Soares, que eu fiz o texto da maconha lá, que pela primeira vez em rede nacional, alguém defendeu abertamente, através do humor, opa, abertamente, a liberação da maconha, eu não aproveitei isso. O Brasil inteiro falava disso e tal, eu recebia telefonemas, mas eu não tinha empresário, eu não tinha porra nenhuma. Era para eu ter feito um show assim de ponta a ponta do país. Mas fiz poucos, bem poucos. Putz, naquela época, se você tivesse engatado esses shows... Pois é, e não conseguia aproveitar. Eu tinha um cara que queria me empresariar em Londrina, olha que incrível. Eu dei ideia para ele, ele falou, olha, se você conseguir no programa do Jô, que ele tem lá o humor da caneca, fica mais fácil de empresariar. Eu falei, vou tentar. Aí fui, consegui. Aí ele conseguiu um espaço em um shopping em Londrina, não sei se você fez lá, que era o shopping Catuaí. Tinha um espação lá que cabia, tipo, umas 500 pessoas. Aí ele pôs cadeiras e tal, fechou lá. E aí, ele me colocou fora do projeto. Teve um dia que a Marcela foi lá, que eu apareci lá, mas ele não me chamou nem para ser MC. Caramba! E eu falei, porra, velho, você pediu para ele ir no Jô, agora estou no Jô, estou em evidência, você está com espaço aí? Não me chamou. Caramba! Então, eu passei muito por isso. Uma coisa que eu passei muito, ouvir ela... E por que você não veio direto para São Paulo? Porque a minha mulher, na época, ela trabalhava em Londrina, tinha emprego fixo lá. Mas uma coisa que eu passei e que eu penso hoje em dia, hoje em dia eu já desencanei. Quando eu estava aqui em São Paulo, eu frequentava todos os shows, a gente se cruzava em vários. E as pessoas diziam, puta, Marcio, mas você é muito bom, seu texto é muito bom, a sua apresentação, nossa, você tem um time, não sei o quê. Aí essa pessoa que conversava comigo em todos os shows e falava isso, montava um grupo. E eu não estava. Aí eu via surgir outro grupo, também não me chamavam. Se montaram vários grupos, até no WhatsApp. E não me chamavam. Aí eu falava, ué, mas essa pessoa fala que eu sou legal, não sei o quê, não sei o quê. Por que não me chamou? Aí eu fui meio que desistir. Falei assim, ah, não foda-se. E daí fui fazer outras coisas, fui escrever roteiro, fui fazer meus trabalhos como ator. E agora estou retomando. É, retomando. Mas por que você acha que não te chamavam? Não sei, não sei. A idade não é porque tinha gente mais velha também fazendo. Não, você sabe o que eu acho? E daí pode parecer egocêntrico, egocêntrica, essa é a minha análise. Opa, o João Valho, não sei se você lembra, ele gravava umas esquetes para o YouTube há muito tempo. Ah, sim. Há uns seis, sete anos, por aí, ou mais. E daí uma vez ele queria que o Márcio Ribeiro participasse. Porque o Márcio era foda, né? Era o top da comédia. Aí ligou para ele. E o Márcio Ribeiro, diz o João Valho, foi assim, puxa, até que enfim alguém me chamou para gravar alguma coisa. É verdade, cara. Ele me contou isso. Ele falou, cara, os caras não me chamam porque acham que eu não vou topar. É. Que doido, cara. Eu lembro do João Valho contando isso mesmo. Exatamente. Então, muita gente podia não te chamar e falar, não vai querer fazer showzinho. Não é? O cara é mais velho, tem família, sei lá. Vai saber o que passa. Ah, pode ser. Uma coisa... Ah, curiosidades. Se tivesse uma via... Curiosidades. Você sabia, quando eu cheguei a São Paulo, eu confundia. Não sei se sou o único. Rogério Vilela com Rodrigo Capela. Sim. Várias pessoas já me confundiram na hora de chamar também. Rodrigo Vilela e Rogério Capela. Léo Lins e Fábio Lins deviam confundir para caramba também. Não, Lins eu não confundi. Mas você e o Capela... Eu liguei uma vez para o Capela e chamaria de Rogério. Não, é direto. Me chamar de Rodrigo, cara. Não só na comédia, desde criança. Aí minha mãe falou, ah, porque era para você se chamar Rodrigo. Ah, tá. E as pessoas sabem disso. É como se soubesse. Mas você... Então, você começou que ano? Eu falei 2009 o meu. Sua primeira apresentação foi? Puta, eu não lembro. Mais ou menos. Rodrigo. Rodrigo. Fala, mas é... Marcelo. Marcelo mesmo. Marcelo Américo. Zé Américo, nunca te confundiram com o Zé Américo? Não. Ah! Hoje, eu falando com o Enio, convidando ele para cá, o Café com Bobagem, eu falei, porra, chama o Márcio Américo também. Ele falou, Zé Américo. Aí eu falei, é que o Márcio vem hoje. Aí eu tinha uma desculpa, pelo menos. O Zé Américo e o Pardini, aquela... Você fez, né, o Confissão de Comediante, né? Não fiz. Claro que fez. Foi essa vez que me convidou três vezes e desmarcou três vezes. É esse o Confissão de Comediante. Mas no Conexão da Comédia você fez. O que era isso? Que era um bar de rock, que tinha um palco enorme. Esse sim. Você fez. Aí depois eu criei, eu e o Pateta, criamos o Confissão de Comediantes. Que eu chamava o convidado no palco e antes dele fazer o texto, a gente tinha uma conversa com ele, tipo, os piores shows, como começou e tal. Tipo, humanizava um pouco mais o convidado. Do que que eu tava falando mesmo? Eu perguntei do começo da comédia. Ah, sim, do Pardini. E daí... Um dos primeiros shows que eu queria muito era o Oscar Pardini e o Zé Américo. Meu, você não faz... Não sei se você já chegou a vê-los em cena. Já vi fazer um show com imitações e tal, mas não em stand-up. Meu, os caras são animal. O Pardini e o Zé Américo juntos... Não, eu sou fã deles, cara. Eu ouvia Café com Bobagem pra caramba. Eu vou te confessar aqui, para você e para o Brasil. Eu plagiava eles em Londrina. Ah, é? Eu trabalhava na Rádio Folha FM. E daí me contrataram lá pra fazer jornalismo e humor. Aí eu falei, ok. Aí eu falei, ó, preciso criar um quadro de humor. Eu trabalhava com o Lázaro Câmara, que era meu parceiro. E na época eu tava bombando as aulas de inglês com o professor Ciliano. Mestre Ciliano, o que significa a palavra tomate? Qual é o significamento da palavra tomate, né? Atenção, atenção, alô. A palavra tomate significa que você está fazendo uma salada. Já tem alface e falta tomate. Tomate, é, eu lembro disso. Professor Ciliano. Aí eu fiz aula de português. Ah. Que era Freudão, que foi o Vittney Macarini, que era o diretor da rádio, que sugeriu que eu chamasse Freudão. Aí ele falou, professor Freudão, o que significa a palavra baleia? Eu falei, atenção, essa palavra costuma cair no vestibular, normalmente com fraturas expostas. A palavra baleia está ligada a um tiroteio. Parece que se ele baleia a minha esposa, eu tenho que levar pro hospital. Você fez a versão, entende, de português. Aí fiz isso por muito tempo. E, novamente, a minha ingenuidade empresarial, eu era muito, isso era veiculado em todo o norte do Paraná. E eu não tinha essa noção. Eu poderia ter feito show. É, aproveitar e surfar essa onda. Eu fiz um show, na época, com o Márcio Rocha, que era o locutor lá, e ainda ganhei um dinheiro bom, e só. Aí depois fiz dois shows. O negócio ficou no ar um ano. E dessa época pra cá, o que você acha que mudou no humor? Você acha que a gente está... Agora está os comediantes mesmo vigiando os outros comediantes, hoje em dia, no que pode e o que não pode. Você tem sentido isso? Você não tem sentido muito, né? Muito. Tenho sentido muito. Você sabe uma coisa que me incomoda muito? É comediante pedindo desculpas. Poxa. Porque isso é um desserviço. Ao invés de ele explicar o que é uma piada, ele pede desculpa. Quando ele pede desculpa, ele fortalece esse conceito equivocado do que é piada. As pessoas não fazem a menor ideia do que é riso e do que é piada. As pessoas não sabem. Eles só acham que ri é ofensivo. É. Isso é medieval. Eu costumo dizer, nós estamos em 2021, certo? Você não está em 2021 e eu também não. Nós... Eu acho que estou em 2005, por aí. Por quê? Você... Porque nós não estamos nesse tempo. Nós carregamos uma bagagem que não chega até aqui. O Gabriel está em 2021. Ele sabe tudo o que acontece em 2021. Espera aí, eu não entendo. Ele está up to date. Você está falando que a gente chega a um ponto que não consegue acompanhar totalmente? É. Ah, tá. Por exemplo, eu, na real assim, eu vou até 89. A roupa que eu uso é de 89. A roupa que você usa é de quando? Puts, sei lá, cara. Não dá para... Não, é de 2021. Nem de 2020. Então, nem todo mundo está vivendo essa época. E o humor é a mesma coisa. Nós estamos vivendo uma época em que pessoas não têm a capacidade de comparar o que está acontecendo com o que já aconteceu. Então, eles falam assim, ah, não pode falar viado. Espera aí, quem falou isso? Foi um viado que falou isso? Foi um hétero que falou isso? Porque ele falou assim, não. Ele só introjeta. Não pode falar viado. É a Pablo Vittar. É não sei o quê. Introjeta. A função do comediante não é introjetar. É extrojetar. É questionar. É perguntar, exatamente. E daí, eu vejo muitos comediantes fazendo o contrário. Surfando na onda levinha. Ai, porque eu sou preto. Eu fui oprimido. Eu fui escravizado. Ai, coitado de mim. Vai tomar no cu. Nós estamos em 2021. Você está no Brasil. Você não mora na Califórnia. Você mora no Brasil. Aqui é diferente. Escreve um texto para o Brasil. Olha, você quer ver um exemplo? O Gregório do Vivier. Possivelmente, ele não vai ouvir essa porra e nem ver, mas foda-se. Alguém vai contar para ele. O Gregório do Vivier. Ele escreveu. Aliás, eu sempre falo para o Gabriel, quando a gente começa a ver vídeo do Porta, eu falo para ele, esse é do Gregório, não é? Falei, esse é do Gregório. Eu conheço. Ele escreveu uma esquete, quando saiu o negócio do Porta de Armas. Olha a canalice, que um comediante nunca deveria se expor a esse ridículo. A esquete dele era assim, o marido sabia que a mulher estava dando para o vizinho. Ele pega uma arma e fala, vou matar o vizinho. Abre a porta, mas ele não consegue sair. Porque ele fala assim, não, a lei fala que eu não posso usar essa arma fora de casa. E eu não consigo sair, senão eu mataria ele. Mas a lei não deixa. Eu falei assim, olha, Gregório, a lei também diz. Mas o ponto que você acha que ele quis dizer, qual você acha que é a... Era uma ironia, né? A entrelinha. Era uma ironia, tipo assim, a lei fala, você não pode usar a arma fora de casa. Aí ele ironizou. Ah, tá. Então todo mundo vai respeitar a lei. O cara vai querer matar alguém, ele vai chegar na porta e falar assim, ai, não posso passar daqui, não consigo. Ele estava querendo dizer que não adianta nada você dar o porte, a posse e não dar o porte, porque se o cara estiver em casa, ele vai levar, é isso? É. Deve ser isso. Mas daí... É que eu não vi essa esquete. Aí vale a pergunta, então veja a esquete lá. Meu querido Gregório, poderíamos fazer uma esquete esse também. Porra, tô com vontade de te estuprar, mas a lei fala que não pode. Poxa, acabou a minha tarde, não vou te estuprar porque a lei fala que não. Puxa, queria roubar a sua carteira. Porra, mas é proibido. Entendeu? Vale pra qualquer coisa. Então, a premissa dele é fraca. Você quebra-se como um palito de dentes. E você vê isso no stand-up também? Sim. E daí o cara vai pro palco levar esse tipo de premissa, só que já construidinha como um castelo de cartas de baralho. Que se você tirar uma, cai tudo. Por exemplo, o Yuri, de novo, Porto dos Fundos, gravou um negócio no Porto dos Fundos, que ele é um negro, e daí tem um viajante, um navegante, que chega lá e o Yuri fala assim, Oh, você não quer levar a gente pra América? Eu tenho um projeto, ó, você pode escravizar a gente, a gente trabalha de graça, não sei o quê, não sei o quê. Uma ironia, claro. Sim. Porém, ele esquece que era exatamente isso que era o proposto pros navegantes que chegavam na África. Eram negros que vendiam negros, que eram escravizados através de guerra, de dívidas, e eram vendidos. Entendeu? O branco estava errado em comprar? Óbvio. Não deveria. Se o branco não comprasse, esse negro continuaria escravizado na África? Sim. Ele continuaria lá? Continuaria escravo. Entendeu? Aí o cara vem com essa balela, com essa ironia rasa, sem cor, insípida, incolor e inodora. Então o problema não é o assunto que o comediante faz, é como ele aborda de ele não estar sendo honesto em expor os pontos. Mas a comédia não pode ter várias facetas. Ele viu esse lado, a gente vai para o outro e cada um aborda de um lado e o público escolhe? Eu estou fazendo meio advogado do diabo, você está entendendo? Entendi. Primeiro, eu não colocaria como desonesto, não colocaria esse adjetivo. E sim, você pode ir para o lado que você quiser, você pode defender Mussolini, não tem problema. Você não tem problema com comediante partidário? Não, tenho, tenho, lógico. Porque eu tenho também, eu acho... Porém, a sua premissa, que é o que a gente já falou antes, a sua premissa tem que partir de uma verdade. Uma verdade, o que é uma verdade? É algo que se compartilha, estou falando em termos de comédia e não em termos filosóficos, em termos de comédia. O que é uma premissa verdadeira? É algo que a plateia se identifica. Tanto é que tem comediante que fala assim, quem aqui tem cachorro em casa? Quem tem cachorro? Eu! Pronto. Pronto. Você especificou uma verdade. As pessoas têm cachorro. A partir dali, você desenvolve as suas ideias. Qual o problema do comediante partidário? Comediante partidário. Ah, eu sou de esquerda. A esquerda, nesse momento, diz que João Dória é um filho da puta, é um reacionário, é um fascista. Aí, de repente, João Dória vai contra outro inimigo da esquerda. Porra, João Dória agora é bacana. E aí, comediante, você não tinha me falado, feito piada falando que o João Dória não bosta, e agora você está fazendo piada falando que ele é legal? Qual que é a sua? Qual que é a sua verdade? É. Então... É o inimigo do meu inimigo e meu amigo. É. Tanto é que eu falei para um amigo meu, arroba, eu falei assim, porra, vocês estão apoiando o Dória? Eu falei assim, não, para derrubar o Bolsonaro vale tudo. Eu falei assim, ah, então se surgir alguém pior que o Bolsonaro, o Bolsonaro pode virar aliado de vocês. Caramba. E aí, o que ele falou? E daí, não respondeu. Não tem resposta. Não, não tem. Então, eu acho que o comediante tem ideia. Você pega o George Carlin, por exemplo. O George Carlin, você vendo o discurso dele, parece ser um cara de esquerda, mas ele não é de esquerda. Porque hoje em dia, em 2021, você vê que as pessoas... É muito difícil alguém... Você, por exemplo, tem uma formação católica, você não é um esquerdista, também não estou chamando você de direitista. Não vamos discutir aqui a sua posição política, mas, por exemplo... Mas eu já deixei claro aqui, eu não sei se você viu essa parte, eu trato como se fosse um buffet de comida. É, como a caixa de chocolate. É, eu pego dessa fileira, pego o que eu acho. Choquito eu não quero. É, exatamente. É o Delá falou que falou isso. Enfim. Quem? É o não sei o que Delá falou, ele tinha um canal no YouTube e ele fez essa metáfora da caixa de chocolate. Então, o que eu estou dizendo é, você defender ideias é uma coisa, você ser partidário é coisa muito distinta. E entendo perfeitamente o que você está falando. Defender ideia é o que a gente faz toda hora na comédia. Lógico. Mesmo ideias que a gente não acredita. Ah, retomei aqui o que eu ia te falar. Por exemplo, você... A maconha está te fazendo mal. É, retardado. Você, por exemplo, que não é de extrema esquerda, nem de esquerda, você é contra a liberação da maconha? Não. Não. Você é contra... Automaticamente me colocaram no lado esquerdo. É. Você é contra as mulheres terem o direito de abortar, uma mulher foi estuprada, está grávida. Você é contra? Não. Não. Você é contra os pobres terem acesso à educação através do apoio do governo? E saúde. E saúde? É, claro que não. Então, essas pautas que a esquerda acha que são delas, não são delas. Não são da esquerda. São pautas humanas que a maioria dos seres humanos defende. Você acha que os negros devem ser preteridos de cargos públicos? Claro que não. Não. Isso faz de você um cara esquerdista? Não. Então, é isso que esses comediantes não entendem? Que eles vão lá... Não, porque eu tenho um discurso antirracial, não sei o quê. Você não é de esquerda. O Brasil inteiro, pelo menos a maioria das pessoas, não gostam disso. Porque o Brasil é multirracial. Se você fizer um DNA seu... Ah, com certeza. Não sei se você já fez. Não, mas com certeza vai aparecer. Vai aparecer lá preto, índio, o caralho. Minha avó era índia e tal. É. Vai aparecer. Não tem brasileiro. Mesmo esses quatrocentões que tem aí... O nosso amigo aqui, Alê, que é puro nórdico, né? Olha, você vê pela cara dele que ele é nórdico. Ué. Você não é nórdico. É 30% Suécia, 40% Noruega e o resto é o quê? Polônia. 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 Mas está funcionando tudo ok aí? O superchat, tudo? O meu microfone está entrando para vocês aí? Agora está entrando devagar. Alô, alô. Está entrando. Então, no período lá do debate sobre ateísmo, rolou bastante coisa. Tem alguns superchats que ficaram para trás. Tem que voltar no tema. É. Mas a gente vai continuar nesse tema ainda depois, ainda que tem mais coisa para falar também. Você quer que eu leia alguma coisa aqui? Claro, claro. Então vamos lá. Mas está um eco assim meio... Meio esquisito. Um mar. Acho que é o mic dele. É esse mic aqui. É o Gabriel. Vamos lá. Vamos pegar alguma coisa que ficou para trás. Teve um cara que ficou mandando um monte de meia, meia, meia. Ficou mandando, tipo, 666. O meu canal, aliás, se inscreva no meu canal de stand-up, está com meia, meia, meia. 666 mil inscritos. Eu estou com um cagaço disso, cara. Olha, tem uma pergunta aqui. É que eu já não sei mais. A gente pode voltar sobre outros assuntos? Pode, pode. Olha lá. Tem uma pergunta aqui. Gostaria de saber como que o Marcio interpreta a consciência do que sou o eu. O que ele é. Seria possível, depois da morte, nossa matéria, experienciar... Experenciar. Experenciar a vida novamente? Admiro muito o trabalho do Marcio. Falando em reencarnação, basicamente. É. Eu já pensei nisso. Porque o que nós sabemos a respeito da consciência é que o ser humano é um pequeno laboratório ambulante. A consciência seria, então, reações químicas. Sim. O que eu estou falando agora é resultado de reações químicas. Quando você me fala de consciência, eu pergunto assim. Se existe uma consciência e ela não é física, ela é... Metafísica. É metafísica. Por que que quando uma pessoa leva uma marretada na cabeça, ele perde isso e ele fica retalhando... Ele não consegue falar nada. Por que a consciência não sobrevive a uma deformação física? Então, ela é física também. Sim. Senão, ela resistiria. Tem até um caso interessante, falando nisso, de um mineiro americano, ele trabalhava na ferrovia, eu acho, que uma barra de ferro atravessou o cérebro dele. Você já viu esse caso? Já. Uma barra de ferro atravessou o cérebro do cara. Sim, e não podia tirar a barra de ferro. Não, mas ele tirou, tirou. Beleza. Só que aí ele virou uma outra pessoa. A personalidade mudou completamente. Tipo, ele ficou uma pessoa mais irritadiça. As memórias que ele tinha, já não tinha mais. É um caso bem interessante. Tinha os famosos casos de trepanação, que fazia um furo aqui para tentar achar o... É trepanação? Eu acho que é. É, tem... Como chama aquele filme que o cara tem várias personalidades? Ah, tem vários desses aí. Qual deles? O Corpo Fechado. Não, não. Não, o Corpo Fechado não. Não é o Fragmentado que ele está falando. É o Fragmentado. É o Fragmentado. E tem relatos científicos de caras que tinham esse transtorno. de múltipla personalidade. De que uma personalidade era hemofílica. Caramba! E caía a pressão e mudava a constituição do sangue. O outro era míope. E ele perdia a visão quando assumia essa personalidade. Que louco isso, cara. Então, isso é uma prova de que é tudo biológico. É. Não é? Mas a pergunta anterior em relação à reencarnação, você não acredita? Não, porque era inútil. Seria inútil se acontecesse de você voltar e voltar e voltar. A teoria da reencarnação, ela peca justamente na premissa. Porque é inútil. Você volta para pagar os seus erros e melhorar. E por que o ser humano não melhora? Está cada vez pior. Então, a reencarnação não está servindo para porra nenhuma. Essa evolução. Segunda coisa. O universo começou com quantas pessoas? Quantas almas? Eu sempre tive essa dúvida. 5 bilhões? São algumas e surgiram novas. Então, cria alma nova? Hora que o cara está fazendo sexo. A alma que está para reencarnação, ele não vai gozar fora. Não vai. Não, não, não. Vai, vai, vai. Opa! Entendeu? Então, não faz o menor sentido. Para mim, nunca fez também por essas e por outras razões. Ale? É, o pessoal lembrou aqui o nome desse caso. Está saindo som aí? Está. Agora sim. Ah, está. Está legal? Está. O nome desse caso aí que teve o cérebro perfurado é Phineas Cage. Ah, está. Teve um caso aqui, um superchat. Deixa eu achar aqui de novo. Ah, achei. Ah, isso aqui é só besteira. Está perguntando se o Márcio pretende trabalhar na Globo. Não sei. Se tem alguma coisa a ver, não tem. Eu fui convidado para o BBB. É? Ah, vá. É sério isso? Sim. Então tem fundamento a pergunta. Esse ano? Sim. Porra, eu não sabia disso. Eu não falei para ninguém porque eu prefiro... Essas coisas não se falam. Você não iria de jeito nenhum? Nem fudendo. É mesmo? Nem pela grana? Não. Eles falaram quanta grana? Sim. Quanto? Você pode falar? Não, não posso. Não pode? Não. É contrato? Não. Eles não falaram a grana. Ah, tá. Mas eles mencionaram algo. Ah, entendi. Por volta dele. É um dinheiro muito bom. Caramba, Martião. É tipo metade do prêmio. Caramba. Nesse naipe? Você é meio milhão de reais. Não, 700 mil reais. Não. Quanto é metade disso? Metade disso. 300 pau. É. Mas já é uma grana. O seu lance é a exposição. É vender sua privacidade e não vale a pena isso. É alterar a sua persona. Entendi. A minha persona não bate. Para um show, né? É. Para um show, para divertir as pessoas. Entendi. Tem mais alguma coisa? Tem uma aqui, que inclusive tem a ver com armas aí. Vocês comentaram. O Tiago mandou um superchat. Está sério esse papo? Ele mandou um superchat aqui em dólares aqui. Quantas pessoas estamos? Estamos com quatro e meio. Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. Quatro e meio. É, quatro. Quatro mil pessoas. Ele mandou um superchat assim, ó. Vilela, você que mora em casa, precisa de uma arma para defender sua família. Sim, eu quero. Quero ter uma arma. Está fazendo um jabá. Acesse o site da Gatilho Armas e escreve a sua. Opa, vou atrás aí. Vou atrás. E quando vier para o Orlando, vou te levar para uma experiência incrível com armas. Alô, Gatilho Armas. Me mandam 38. Eu já fui em vários estandes de tiro lá em... Ah, quando nós fomos para a Flórida, perto do hotel onde nós ficamos, que acho que é onde a maioria dos brasileiros fica, que é no Celebrities, né? É, eu não manjo muito lá. Em Orlando. Tá. E na frente tinha um shopping, assim, que são várias lojinhas. E daí eu levei os meninos e falei assim, olha aqui os brinquedinhos, olha aqui a pelúcia. Aqui é uma escopeta. É um 38. Caramba. Aqui é um mouse. Aqui é uma automática. Vamos entrar. Aí você entra, está ali. É assim, fácil. Ah, meu pra caralho. Caramba. E colete. Parece que você está no GTA, né? E é estranho, porque aqui você não vê isso daí, né? Não. Tinha, já teve. Já teve? Você pegou essa época? Em Londrina, eu lembro de ir no shopping Catuai com o meu filho Matheus, na época era, acho que uns dois, um ou dois anos, e tinha uma loja que vendia 38, 22, automática. Ficava assim, na vitrine. Caramba. Aí depois o Lula proibiu. Falei assim, não, arma agora só para matar a prefeita de Santo André. Que piadão foda, né? Mas voltando ao nosso papo de comédia, podemos voltar aí? Tem mais uma aqui só. Manda, manda. Ele perguntou o seguinte, aqui o Sifon perguntou, pastor, quanto que você cobra um culto? Ele falou, trabalho numa Capsed, não sei o que é isso, Capsed e gostaria de uma benção sua por aqui. Capsed? Olha, nós estamos convertindo o valor dos cultos em sexo oral. Bilela, me fala uma coisa. Você já fez algum show junto com o pastor Arnaldo lá? Sim, sim, sim. Ele é bispo, né? Desculpa, desculpa. Não, ele me converteu bispo, ele agora é apóstolo. Ele vai virar semideus. Já fiz shows com ele. O Arnaldo, olha como são as coisas. Ele fazia a locução e tal. E eu acho que ele já fazia o pastor Arnaldo. Acho que já. E daí, ele me escreveu e falou assim, velho, o Brasil não dá mais, estou indo para Portugal. Eu falei, porra, vem aqui em São Paulo, vamos conversar. Aí ele veio. Veio ele, a esposa dele, a filhinha dele, que na época era de cola ainda. E eu estava fazendo um show lá no abacateiro, lembra? Não. Que tinha pé de abacate e os aviões passavam. Ah, sim, sim. Que era do... Perto do aeroporto. Isso. Do Zaca lá. Isso. E aí, ele foi lá e viu o show. E ele falou, porra, estou indo embora. Eu falei assim, não, velho, você tem que montar um show para você. Mas eu não sei fazer isso. Parecia assim, ó. Você escreve as piadas e separa por blocos. Aqui eu vou falar de mulher feia, aqui eu vou falar disso. E deixa ali no púlpito. Você vai, dá uma olhada, você lembra. E você vai lá e prega. Pega os tópicos só. É. E daí ele fez exatamente isso. E está em sucesso aí. E daí teve a coisa do acaso, né? O Marcelo Madureira, do Caceta, viu e adorou e adotou ele. E hoje em dia ele é empresariado pelo Caceta e Planeta. Pô, não sabia disso. Pelo Marcelo Madureira. Então é muito meu amigo. Todas as vezes que ele veio fazer show em São Paulo, me chamou. A gente chegou a gravar para o Pânico. Eu, ele e o Felipe do Hermes e Renato. Fazendo o quê? Que era a igreja do Valdomiro. Ah, tá. E ele de pastor e eu de pastor. Mas infelizmente não foi para o ar. E você nunca teve ameaça de pastores mesmo? Ou de igreja, alguma coisa por zoar? Várias. Tipo o quê? Várias. Eu fui processado. Mas pelo quê? Isso eu tenho que contar. A pastora Elizabeth, isso é um nome artístico que ela usa, então eu posso falar o que eu quiser. Esta picareta da pastora, não é o Vilela que está falando, sou eu, Márcio Américo Alves, CPF, enfim, foda-se. Esta picareta da pastora Elizabeth, ela vai e grava um vídeo retirando o coração de uma pessoa. Só que ela cobre a pessoa com o cobertor das Casas Bahia. E daí lá de dentro do cobertor, ela volta com o coração nitidamente de um boi. Porque o coração do ser humano é desse tamanzinho, né? Ela volta com um coração enorme e mostra para a plateia. Estasiada. Estasiada. Ah, nossa, ela é uma santa. Aí eu falei. Aí depois ela pega a Baby Consuelo e passa o dedo assim e tira um tumor. Um tumor do olho da Baby Consuelo. Eu falei, mas que picareta. Eu vou foder com essa mulher. Com essa personagem. Aí gravei o primeiro vídeo com o meu filho Matheus. Ensinando o truque que ela põe um babalú aqui na mão, né? Porque ela sai com o que na mão? O que ela sai na mão? Porque ela mostra o que é. É um babalú. Não, não. O chiclete? Não, você está falando que é um babalú, mas parecia o quê? O tumor. Então, mas que cor que era? De uva. Babalú de uva. Ah, tá, tá. Babalú de uva. Roxinho, né? Tá. Então, daí eu mostro, inclusive o dedo dela que ela esconde assim, atrás. E daí ela vem assim e daí põe. Aí ela solta aqui o polegar. Que estava ligado ao indicador. Aí mostrei o truque. Ela já ficou meio putinha. Aí eu falei assim, acho que não fui longe demais. Não atingi meu limite. Aí eu simulei uma capa da extinta revista Playboy com ela na capa. E daí coloquei as chamadas. Pastor Elizabeth, estirpa, tumor da cabeça do caralho. Nossa. Título bem caceta e planeta. É, e outros semelhantes. Aí estou em casa, chega lá um processo. Ela está me processando. Eu, o Facebook e o Google. Caramba. Não uma paulada só. Isso porque antes ela postou na minha página do YouTube. Estou acostumado a ganhar dinheiro de pessoas como você em processos. Já printei, né? É, claro. Aí, conversando com o Marcelo Marrom. Obrigado, Marcelo. Ele falou assim, tem um advogado para você, doutor Mozart, lá de Macaé, que é amigo do Marcelo Marrom. Ele montou uma defesa, uma peça de defesa, que vários amigos meus, advogados, olheu e falaram assim, meu, isso é preciosíssimo. E enviou. Aí foi a Brasília, a primeira audiência. Chego lá, está lá a pastora. Nossa, parecia um, só faltava um andador para ela, sabe? Aquela desgraça que estava lá. Aparecia um vendedor de pipoca, uma coisa anacrônica. Para falar que é frágil, que está mal. É, anacrônica. O negócio assim, e mais umas 20, o secto dela, mais umas 20 meninas, vestidas igualmente a caráter. Aí entramos para o tribunal. Era uma juíza. Eu falei, puta que pariu. Me fudi muito. Aí entra a pastora, advogado dela e as 20 vestais. O que é isso? As vestais gregas, as virgens, as santas. Ah, tá. As poderosas vestais. Aí, a juíza fala assim, senhor advogado da Isabete aí, quem são essas pessoas? Não, são testemunhas para provar o tanto de mal que o senhor Marchamérico provocou a minha cliente. A juíza fala assim, só ela sabe o mal que ela sofreu. Ninguém pode falar por ela. As testemunhas estão dispensadas. Caramba, velho. Ali eu falei, opa. Temos, temos, temos alguma chance. Opa, estamos em casa. Aí a juíza fala assim, o nome da senhora é pastora Elizabeth? Eu falei, não, meu nome é tal. Falei assim, então a senhora criou um personagem. Se a senhora criou um personagem, ele agrediu o personagem, ele não agrediu a senhora. Aí, pum, foi caindo. Foi caindo. Aí a juíza falou assim, ó, tá encerrado aqui, o veredito sai, 15, 20 dias, não deu o veredito ali. Aí fui para casa, mas meio que o cucu na mão. Claro, né? 20 dias, ganho de causa. Chupa. Ganhei, falei, chupa, filha da puta. Ela não apelou. Por quê? Ué, se ela se achava injustiçada, apela? Você tem o print ainda lá. Tenho. Costumo ganhar dinheiro. É, comigo não ganhou. Que fudeu. Não foi o primeiro processo que eu recebi por causa de comédia. Mas a sua defesa era em cima da comédia? Que aquilo era um exagero? Sim, liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Lógico. Porque em nenhum momento... O vídeo dela estava na internet, você não foi filmar... Não, em nenhum momento eu critiquei ela como pessoa. Eu critiquei as ações dela. As ações dela são picaretas, são desprezíveis, são desonestas, são criminosas. Agora, ela... Ela eu não conheço, não sei. Não sei quem é ela. Agora, as ações... Isso que casal precisa entender. Quando você fala, mulher, você que chama-se homem de vagabundo, defina. Esta sua ação não é bacana. Você é legal. Você que eu sou mulher também. Quantas vezes você já nos generalizou. Mas você é... Você sempre... Sempre não serve para ser humano. Eu odeio isso, cara, quando a minha mulher... Você sempre faz isso. É sempre e nunca. É, sempre e nunca. Você nunca... Pô, não fala isso. O que não é nunca e não é sempre? É injustiça. É injustiça. A gente não tem esse poder de sempre e nunca. Mas fora esse processo, você recebeu alguma coisa por piadas? Piadas mesmo de texto, de stand-up ou do Twitter, alguma coisa? Então, eu recebi esse da pastora, que era piada, texto de piada. Mas não era como o Adélio? Não, não, era como o Adélio. Ah, era como o Adélio. Era personagem. Era processou um personagem. Era processou um personagem. Era uma anta. Aí, teve o secretário de cultura de Londrina, Leonardo Ramos. Ele me processou porque eu chamei ele de Barnabé, porque falei que ele era uma anta e tal. E daí me processou. Perdeu a causa também. É, cara, devia ser... Não devia nem ser julgado quando você zoa um político, porque faz parte do... Porque ele é pessoa pública. Pessoa pública e ele está ganhando para isso. É isso aí. O cara, quando se torna político, ele já sabe que tem que aguentar o tranco, né? Mas... Mas... E o que você acha desses comediantes que estão sendo processados? O Danilo até... Que não prender por causa daquela piada, por causa do não sei o quê. E aí tem gente que acha que isso está certo. O Márcio Mennon era um desses que falava que tem que prender mesmo. Agora prende ele, ou ele prende o pinto dele. Exatamente. E agora ele está processando o Rafinha, o Danilo e uma galera aí, né? Não, ele está processando, inclusive, parece que é a Dani Calabresa. É. Mas isso faz sentido. Por quê? Porque ele vai pôr ela no pau de novo. Vai ser processado também! Ô, que... Olha, só vai... Espero? Espero, né? Nossa, que absurdo, cara. Que doido, né, cara? Esse país está... Cara, é tanta notícia maluca, velho. O caso do Danilo é muito simples. O Danilo virou alvo da esquerda. Então, o Danilo pode ressuscitar uma pessoa. Ele vai falar assim, mas o Danilo não tem licença para fazer isso. Ele vai acabar com o Conselho de Medicina. Ele não tem CRM. Entendeu? Vai ser isso. Porque eles não gostam... Já aconteceu comigo de eu estar no set, estava gravando uma série, E daí eu falei do Danilo, a produtora, eu falei assim, Ai, eu detesto esse cara. Eu falei, por quê? Ai, porque ele é machista, homofóbico. Eu falei, mas... Baseado em que você acha que ele é homofóbico? Ai, as coisas que ele fala. Eu falei, fala uma. Ah, não sei. Eu falei, você não sabe? Então, como é que você criou esse conceito? Não, uma amiga minha falou. E ela viu? Ela te mostrou? Não. Tanto é, o Danilo uma vez me falou. Eu falei assim, velho, às vezes eu chego no set, para gravar o filme, E você sabe que set é 100% esquerda, né? É. E daí as pessoas começam a ver o Danilo no set, O jeito que ele trata as pessoas, Eles mudam. Eu falei assim, nossa, eu achei que ele era um escroto. Para você ter ideia, você gravou também essa série do... Não, a série não, eu gravei o filme. Não, a série você fez também, não fez? Não, não. Essa da loira, que é uma sequência, que é dos zumbis? Você fez o que? Fez um zumbi? Fez um zumbi. Por que será? É. Não. Eu acho que você tem cara de terceira temporada de Walking Dead, sabe? Porque as temporadas... Quando o zumbi já está mais zoado. Já estão decompostos. Não, mas veja, só para exemplificar como o Danilo era. Aí eu fui lá para a sala de maquiagem. Eu chegava às cinco da tarde para gravar meia-noite. Nossa. Porque eram três horas de maquiagem. Porque eles colocavam uma máscara de látex que pegava da testa até a metade do nariz. E aqui tinha um olho pregado que era caído. Então esse olho ficava fechado. Eles colocavam aqui um tapa-olho, fechado. Daí colava outro. Esse aqui ficava aberto e tal. E daí pintava o corpo inteiro com spray, todo preto e tal. Aí terminou a maquiagem, fui jantar. Aí o Fabrício fez as fotos, o diretor fez as fotos. Não, é isso aí, está aprovado. Ok. Essa é a maquiagem do Márcio. Pode jantar. Aí fui jantar. Aí sentei lá na mesa, estava o Léo, o Murilo e o Danilo. Aí sentei para jantar, o Danilo ainda fez piada. Nossa, você está melhor assim, não sei o quê. Eu falei, velho, vou te contar uma coisa. Eu tenho problema num dos olhos. Um enxerga muito bem. O outro não enxerga nada. Eles taparam o olho bom. Você estava cegueta. Estava. Aí o Danilo falou assim, vai lá, pede para trocar. Eu falei, não, já fotografou. Três horas, é. Deixa. Pô, velho, você não vai conseguir andar. A primeira cena, eu desci uma escada cenográfica. Lá de cima, desci e dava o texto aqui na metade da escada. E o Danilo ficava assim, você está enxergando, velho? Eu falei, lógico que não. Óbvio, meu olho está tapado, caralho. Mas ele super preocupado. Então, ele é essa pessoa. O Gabriel, meu filho que está aqui, que vocês já ouviram. Uma vez ele cortou o dedo. Ele estava cortando uma caixa de papelão para fazer, sei lá, coisas da cabeça de criança. Fazer o quê? Mágica. Mágica. Que ele é mágico também. Depois ele vai fazer uma para você. E daí a faca passa aqui no dedo. Aí eu olhei e vi o branquinho. Falei assim, ah, não é muito sério. Levei no posto de saúde. Posto de saúde, falei assim, ó, melhor você ir para o hospital. Nossa. Aí eu levei lá para o sírio. Aí chegou lá no sírio libanês, o médico olhou e falou assim, é cirurgia. Caramba, velho. Porque acho que ele cortou um tendão. Puta que... E não sangrou para caralho? Nada. Que estranho. Ele falou assim, quase que eu nem te contei. Nossa. Como cortou o tendão, eu senti nenhuma dor. Você não sentiu dor nada? Não sentiu dor nenhuma. Porque cortou o tendão. É. Ai, cara. Tendão não dói, né? Não sabia, né? Aí ele entrou para a cirurgia meia-noite. Eu cheguei no sírio, eram umas duas da tarde. Nossa. Aí fiquei lá no quarto com ele, brincando e tal. E era de boa. Aí deram anestesia. Três da manhã, ele sai. Aí hoje em dia está normal. Caramba, que susto, velho. É, terrível. Eu nem sei porque eu estava contando isso. Do Danilo. Você colocou só do Danilo. Aí... Você vê, né? Por que eu fiquei com o produtor? Aviso o Marcio que é hoje. Aviso o Marcio. Ele deve ter te ligado umas dez vezes. Aí eu falei, Marcio, você está vindo? Estou vindo. Aí, ó, eu me perdi aqui no Itaí. Eu falei, puta, fodeu. Ele é muito enrolado, velho. Você foi no aniversário do Danilo, né? Não fui, não estava aqui. Estava viajando. Então, ele me convidou e tal. Pô, vai lá, é meu aniversário. Convidou praticamente todos os comediantes. Só que a minha esposa tinha viajado. E ele estava com o... Com o dedo. Com o dedo suturado, né? É suturado que fala? Ah, deve ser. Sei lá, costurado. Enfim. E daí não pude ir. Aí no dia seguinte eu mandei o recado para o Danilo. Ô, parabéns, não sei o quê, mas meu filho aqui teve isso. Ele gravou um vídeo para o Gabriel. Porra. Ô, Gabriel, pá, seu dedo. Você vai precisar dessa mão daqui a uns anos. Você vai entender o que eu estou falando, não sei o quê. Que legal, velho. Então, como é que você vai ficar contra um cara desse? É. Mas é contra quem não conhece, realmente. Não conhece, exatamente. Ou quem conhece e está fazendo de sacanagem também. Agora, o foda é gente que compra comediante que é filho da puta, que é canalha, mas que finge ser bom. Esses são os mais perigosos. Entendeu? Eu conheço comediante, não vou dar nome aqui, porque ele pode me processar, mas ele sabe que eu estou falando dele. É um roteirista que é contratado pelo SBT para escrever o De Noite. Eu não sei o que porra que ele escreve lá. E eu vi este comediante no palco, que o Danilo colocou lá, que abriu as portas para ele, que estava sem lugar para morar, deu emprego, deu salário, este filho da puta vai no palco e fala assim, é... Eu vou tentar imitar a voz dele. Do Danilo ou do cara? Do cara. Ah, tá. Eu trabalho para o Danilo Gentili, vocês não perceberam, é que eu estou sem minha suástica. Eu não consegui. Pela imitação eu não consegui adivinhar quem é. Bom, ele é magrelo. Sim, sim, não. Eu sei quem é, mas pela imitação está horrível. Que bom, né? É. Jamais... Ele falou isso no palco? Falou. Eu vi. Eu tenho gravado. Não só isso, né? E outras coisas. Então, isso é a canalice. É você cuspir no prato que comeu. Entendeu? E quando eu falo cuspir no prato... É o contrário de gratidão, né? É. Eu não estou falando só do Danilo, nesse caso, que o cara cuspiu no prato que o Danilo o alimentou. Eu estou falando da comédia. Sim. De pessoas que se alimentaram da comédia, que fizeram um nome na comédia e hoje em dia, ao invés de defender a comédia, cuspem na comédia. Isso eu não entendo. E colocam limites na comédia. Eles estão cavando a própria coma. Lógico. Quantas vezes... Ah, com porta acontece sempre. É isso que esse retardado do... E falo retardado, me processa, foda-se. Quem? Do Gregório, do Vivier. Ele usa os argumentos, ele pega a comédia como se fosse uma puta a serviço dele. E a comédia não é uma puta. A comédia é uma namorada. Que você namora, que você vai descobrindo coisas junto com ela. O Gregório trata a comédia como uma puta. Fala assim, não, agora eu quero que você faça isso para mim. E força a comédia a falar o que ele quer. E a comédia não é isso. Aí não é espontâneo. Por que você ri do Ed Murphy quando ele fala de sorvete? Eu tenho, você não tem, eu tenho. Ei, caiu o sorvete. E você ri, você fala, é verdade. É assim mesmo. Você nunca passou por isso. Mas você olha e fala assim, sim. É por aí. Agora, quando você é partidário, você serve só a um tipo de pessoa. Você só tem aquilo. Mesmo, por exemplo, você pega o Marcos Cirilo. Você vira a putinha desse pessoal. Vira a putinha. Você pega o Marcos Cirilo. Tudo bem que ele... Eu conheço o Marcos Cirilo já faz muito tempo. Quando eu cheguei a São Paulo, um dos primeiros shows que eu fiz aqui foi com ele. Que ele tinha um menino no Tubarão. Um dia que você entrevistou, você já sabe da história, né? Não, ele veio aqui já. O Cirilo? Já. E ele falou do menino no Tubarão. É famoso. Eu vi também, sim. Famosíssimo. O Cambota que tem a melhor história do menino no Tubarão. O Cambota vem aqui também, eu vou pedir para ele contar. É, do menino no Tubarão. Ele mitava o Tubarão no palco e era constrangedor. E o Cambota conta isso muito bem. Mas enfim, o Marcos Cirilo, por exemplo, ele descobriu um nicho e ele fala com esse nicho do interior. Aliás, já me falaram que é foda fazer show de convidado com o Cirilo, que ele vai em cada quebrada. É mesmo? Vai lá para o interior do interior do interior. Mas enfim, é um show maravilhoso, eu já vi, e ele é muito bom. O Marcos Cirilo, por exemplo, quando ele faz isso, ele não está refém disso. Ele pode fazer a piada que ele quiser nesse nicho. O Ventura, por exemplo, pegou o nicho da quebrada. Mas ele não está atrelado a uma visão específica de quebrada, de direita ou de esquerda. Ele é a quebrada e acabou. Na quebrada tem gente de direita, tem gente de esquerda, tem gente de centro, tem analfabeto, tem ladrão, tem empreendedor. É isso que o comediante tem que ver. Porque a partir do momento que você... Se limita. Você vai fechando portinha. Isso não pode? Isso não pode, isso não pode, isso não pode. Então, onde está o limite do humor? No comediante. Entendi. É ele que põe. Então, caras como o Gregório, como o Yuri... Nossa, estou dando nomes. Eu sou foda. O Yuri, eu acho, na minha opinião, aquela outra menina que era do pânico, eles fecham portas. Porque eles se limitam. Quando este público, para o qual eles falam hoje em dia, mudarem o discurso, eles perderam o público. São cancelados. São cancelados. O que acontece? Exatamente. É pisar um pouquinho fora do negócio. Ah, cordofóbico. Por que o Ronald Golias não é cancelado? Aí tem que pedir desculpa toda hora. Por que o Ronald Golias não é cancelado? Porque é universal. Por que o Cantinflas não é cancelado? É universal. Por que o Igor nunca vai ser cancelado? Porque é universal. E ele fala uns absurdos, né? Sim. E não vai ser cancelado. Porque ninguém sabe se o Igor é de direita ou de esquerda. É aquilo. Não vem ao caso. E não deveria vir ao caso. Não. Jamais. Jamais. Não era. Você lembra? Não era assim. Não. A gente vive a camarim, todo mundo rindo e todo mundo fazendo piada com tudo. E de repente virou... Tem um pessoal que é iluminado, que eles sabem o que é comédia, o que pode e o que não pode. E tem o resto, que é o fascista, é o pessoal que bate nos mais fracos, nas minorias. Espera aí. Será que esses caras são donos da verdade mesmo e a gente, de repente, ficou contra isso? Ou todo mundo era a favor da livre expressão? Tem um problema aí, Vilela. Nisso que você falou. Eu já vi vários comediantes disserem assim. O que é um clichê. Eles só repetem. Não. Se você quer bater, você tem que bater no poderoso. Não pode bater na minoria. É sempre no mais forte, não no mais fraco. Aí eu pergunto a você. Vilela, você vem de uma família milionária? Claro que não. Bilionária? Nada. Seu pai tinha um iate? Não. Helicóptero? Nada. Então como é que você vai fazer piada com isso? É. Você vai fazer piada com o quê? Com seus iguais. Exatamente. E seus iguais são o quê? Oprimidos. Então você... Ah, faça piada com o opressor. Como? Eu não conheço. Eu não vivi isso. Ah, porque os bancos... Eu não sei que porra é banco. Não sei como funciona. Meus amigos banqueiros. Eu não faço. Então não tem... Essa cobrança é inócua e é injusta. Vai ser... Ai, Vilela, eu não vejo você fazendo piada com os poderosos. Você não conhece. Eu não faço parte desse pessoal. É. Eu falo da minha vida. Não é isso que a gente fala no stand-up? A gente fala do nosso dia-a-dia? Do que incomoda a gente? É. É isso. Então, por exemplo, eu fui pobre. Então eu brinco com pobreza. Aí parece... Ai, piada de pobre é clichê. Não, não é clichê. É um remember. Entendeu? Você está buscando as suas raízes. Sabe aquela coisa... Eu já passei por fogão a lenha. No Paraná tinha agiado. Eu lembro do tacho de água fora da casa. Congelado. Forno a lenha, onde minha mãe fazia pão no quintal. Então, a minha referência é essa. Então, eu vou colocar o quê no palco? É. O buraco é até mais embaixo, né? Porque quando as pessoas querem definir o que você deve falar, já é errado. Não, é um absurdo. A premissa já é errada. Fala assim... Não, mas você não deve fazer... Peraí, peraí. Eu sei o que eu devo falar, não você. Por que as pessoas querem tanto definir... Eu entendo uma pessoa falar... Eu não gosto dessa piada. Ok. Agora, você não gosta e não quer que eu faça ela para outros que estão rindo? E não estamos falando de agressão, de racismo. Estamos falando de piada. É diferente. Porque às vezes você faz uma piada no Twitter e a pessoa te devolve um xingamento. Fala, ué, você não aguenta piada? Não, eu fiz piada. Você simplesmente me xingou. É diferente. O pessoal não sabe. Nós somos profissionais que fazemos piadas. Isso não dá o direito de expor minha família, como fizeram com o Rabin, né? Como fizeram com o Maurício Meirelles, de falar do filho, colocar foto e zoar. Sabe? Não é isso, cara. Isso é só agressão. Entendeu? O pessoal não entende essa diferença. Sim. Eu concordo. Alguém está comentando sobre essa parte aí? Sobre humor? Sobre limites e tal? Está rolando uma tentativa louca aqui de descobrir os nomes das pessoas que o... Mas ele falou todo o nome, cara. Não, esse Duda que fez a piadinha com o símbolo nazista... Ah, tá. Mas é muito fácil descobrir. Roteirista do Danilo. A gente não vai falar o nome, mas é roteirista do Danilo. Magrelo. Eu acho que eu sei quem é. Lógico. Só tem um, assim. Você tem o Rafael Marinho, não é ele. É. Não, tem mais. Tem mais roteirista lá. Eu não conheço os outros. Quando eu trabalhei lá, tinham três. Você trabalhou lá? Agora é tarde. Ah, tá. Na Band. Que era eu, o Patrick Maia e o... Acho que ele é duas. O Patrick Maia é Magrelo. É, mas não é ele. Ah, tá. E que mais? Que mais? Então, a galera tá se matando aqui pra dar nome aos bois aqui. Ah, eles que se virem aí. Cheguem na conclusão. O que eles querem saber? Então, na verdade, ninguém me pergunta aqui. Mas é que o chat tem uma vida própria. O nosso chat aqui, ele é um... Um organismo vivo. É um organismo vivo. Então, fica um debate paralelo enquanto tá tudo acontecendo. Tá todo mundo ouvindo o debate. Esse roteirista do Danilo, com quem eu discordo, que fez essa piada, eu vou dar uma dica. Tá. O nome dele começa com o Dá e termina com o Niel. Ah, o... Então, já sabem aí. Não precisa falar mais nada. Não, já. Pô. Não tem muita opção, velho. E não é o Daniel Pinheiro. Pronto. Ah, não. Já tem milhares. É, então pronto. Próxima. Então, aí... Pô. Então, vamos pedir pra galera... Tá no tempo aí pra... Deixando claro. Eu sou o responsável porque eu falo aqui. Claro, claro. Podemos... Eu quero voltar ainda num assunto aqui. Então, eu já quero mudar de assunto. Por isso que eu chamei o chat aí. É, agora a gente acha que a gente pode invocar a galera pra mandar perguntas, que eu vou anotar pro final. Então... Já satisfez a curiosidade. É, já satisfez. Então, mandem perguntas e superchats pro final, por favor. Ajudem a gente. A gente não é de igreja, mas, cara, dê o nosso porcentagem. Claro. Nosso dízimo. Cem reais, cinquenta reais. Deixa o dízimo. Deixa o dízimo. Eu sempre costumo dizer, acharabaiacrig, rabandolo, racuna, matata. Você, meu irmão, minha irmã, que está aí na sua casa agora, esse dedo abençoado, você vai ofertar. Você fala, mas pastor, quanto que eu tenho que dar? Vai do seu coração, meu irmão. A partir de cem reais, a quantia que você quiser. Aleluia. Acharabaiacrig, rabandolo. Aleluia. Pastor. Pastor, disse as palavras aí, né? E aí fica no seu coração. O cara está falando que vai rolar processinha aqui depois dessa live. Claro que não. Tem alguém com medo aqui? É tudo opinião? Ele deveria ter opinião. Me processa, eu adoro. Podemos ir? Vou deixar para o final o Super Chats aí, porque eu tenho outro assunto para falar com ele. Tá, manda ver. Eu vou segurar aqui, vou pegar de todo mundo. Então, quem quiser, mande aí. Só no final. Quantas pessoas estamos agora? Estamos com 3.900. E o pôr embora. Não, a gente estava com 4 mil. Não, 100. Estou brincando. Ah, tá. Ó, Márcio. Virei, você sem pauta, sem papel nenhum, você fala, eu tenho algo a perguntar. Tem, é porque eu vou lembrando de coisas que vão ficando para trás, assim, porque a gente falou de drogas e essa discussão da Cracolândia é uma coisa que nunca entrou na minha cabeça, assim, como um lugar que todo mundo sabe que lá está a galera se drogando, assaltando e acontecendo esse negócio. Aí veio Dória e simplesmente tirou. Você tem alguma solução para isso? Não só para, a gente fala de Cracolândia como um símbolo, mas imagino que deve ter outras pequenas Cracolândias em outros lugares de São Paulo, né? Sim. Você chegou a ir lá na Cracolândia ou em outros lugares? Não, só lá. Eu ia na Máster. Que é lá perto, é perto da Santa Vigênia? Da Luz, da Luz. Mas é mais ou menos perto? Ah, é Santa Vigênia, é isso. É um quadrilátero ali. Não é muito difícil. Alguns países na Europa conseguiram solucionar esse problema. Eu conversei isso, inclusive, com o Arthur Duval. Ele esteve aqui. Do Mamãe Falei. Eu falei para ele. Você se incomoda de pagar imposto para a polícia? Não. Você se incomoda de comprar munição para a polícia? Não. Você se incomoda de pagar a marmita que o preso come? Não. Não. Você se incomoda de pagar o sabão que ele toma banho, o caralho, e médico para cuidar dele? Não. Então, você não deveria se incomodar do governo criar uma cracolândia estatal. Você cria, como já foi feito na Europa, um barracão enorme, com ar-condicionado, com camas, um assistente social, um médico. O cara tem que chegar lá já com a sua própria droga, porque o Estado não pode vender droga. Ele chega lá com a sua própria droga, entra, consome, acabou, ele vai dormir, ele toma um banho, ele tem uma refeição, e daí se ele quiser comprar mais é problema dele, ele vai ter um assistente social ali que vai conversar com ele, olha, sua vida está assim, não sei o quê, não sei o quê. Pode encaminhá-lo para um centro de reabilitação ou não. Então, eu pagaria para manter isso, porque eu pago para alimentar preso, por que eu não pagaria por isso? Mas isso lá fora resolveu? Muito. Por quê? Porque ele ataca o quê? Porque ele ataca o quê? Ele descentraliza. Porque o que os caras chamam de cracolândia, aquele é um bairro, moram famílias ali, tem crianças ali que estão sendo, está sendo roubado delas o direito de brincar na rua, porque aquilo está tomado pelo comando, pelo PCC, entendeu, que lucra para caralho com aquela desgraça. Então, se o Estado faz isso, você pega, sei lá, na periferia de São Paulo, em algum lugar, e constrói dois ou três barracões desse, onde você abriga. O cara vai lá. Por que ele vai ficar na rua tomando chuva de Batman? Não, ele com certeza iria para lá. Eu só estou tentando entender porque isso melhoraria, só de tirar eles do local público, é isso. Você está, agora que eu percebi, a sua pergunta envolve dois aspectos. Um é o social, é humano, e o outro é o urbano. Então, no aspecto urbano, você melhoraria a cara da cidade. Isso sim. Você revitalizaria aquela área. No aspecto humano, você teria a possibilidade de conhecer essas pessoas individualmente. Você teria uns três ou quatro assistentes sociais que conversaria com o maluco, hora que está sob efeito, quando não está, quando entra. Estender a mão, se quiser estender a mão. Exatamente, porque tem muito usuário ali que nem sabe como parar, que precisa de uma ajuda, mas ali não chega. Não, até chega, tem muitas ONGs ali que trabalham na Cracolândia, ONGs sérias. A quem interessa manter do jeito que está? O PCC. É mesmo? É, cuidado, hein. É? Os caras estão ouvindo agora. Não, eu sei, mas além deles... Só eles. Só eles. Por causa do tráfico? Vem de... Eu já falei isso em todos os programas que eu fui, entrevistas que eu fui. O Crac dá muito lucro porque é a droga mais cara do planeta. Cara? Ela não é barata? Não. É a mais cara. A ilusão é essa que você tem. É de ser uma droga... É de que é uma droga barata. Porém, eu sei que estou conversando com a Vilela, que é limitado em termos de estupefacientes. Hã? Em termos de drogas. Ah, mas o que você falou? Estupefacientes. O que é isso? Drogas. Estupefacientes. Estupefacientes. Tá. Não é entorpecência? Não. É diferente? É diferente. Ah, tá. Eu aprendi isso no caceta e planeta. Veja bem. Você que está me ouvindo agora, que cheira cocaína. Você compra um pino na noite, você começa a cheirar meia-noite, esse mesmo pino vai durar até as duas da manhã. E você pagou sei lá quanto que está hoje. Colocando dinheiro de hoje em dia, sei lá, uns 20 reais. E dura a noite inteira. Não, dura a noite inteira, mas até, você chega até umas duas, três horas da manhã se você usar sozinho. Ah, tá. Você vai matar umas três carreiras, de hora em hora, você vai ter as três. Crack, maconha, você compra baseado, você vai pagar 10 reais, não chega a isso. 5 reais um baseado. Dificilmente o cara fuma um baseado inteiro, sozinho. Supomos que fumou, ele vai ficar sob efeito umas seis horas. Então, da meia-noite até ir embora. Ele não gasta mais nada. Crack. Você compra uma pedra, dinheiro de hoje, sei lá, vamos pôr aí 10 reais. Nossa, que barato. Vamos pôr cinco. Cinco reais uma pedrinha. Você fuma 15 minutos, acabou o efeito. Você compra outra. Puf! 10 minutos, acabou o efeito. Você compra outra. Puf! Cinco minutos, acabou o efeito. Você compra outra. Puf! Dois minutos, acabou o efeito. Da meia-noite até as seis, você terá fumado, no mínimo, umas 10 pedras. Qual que é mais caro? É. Entendeu? Então, ela é ilusória, né? Que ela é mais barata. Não. Ela dá a ilusão de que é mais barata. Porque não para. Porque a cocaína, o cara que já usou, ele sabe. Chega uma hora que o seu corpo te dá um alarme. Para dizer, opa, tem problema aqui. Não põe isso para dentro de novo. Senão, eu vou desligar. Maconha, a mesma coisa. Álcool, você entra e come alcoólico. Crack, não. Não tem esse aviso. Não te dá um sinal, nada. Você vai usando, usando, usando. Eu já tive isso. Aí, dali a pouco, você sente os dedos amortecerem. As extremidades do pé também? A ponta dos dedos vai amortecendo. Eu já cheguei até aqui. Até a dobra aqui, até o cotovelo. Amortecido. Não sentia nada. Eu podia espetar uma agulha. Eu falei, eu vou morrer. Aí, corri para o hospital. O cara falou assim, você está tendo overdose. E eu estava em casa, de boa. Nem estava usando. Tinha usado a noite inteira. Mas, de manhã, não estava. Foi depois? Foi depois. E o que faz uma hora dessa? Para tirar essa sensação? Não perguntei. Eles têm umas coisas lá que eles aplicam. Enfim. Então, é isso. Então, a solução urbana é colocar essas tendas. E tentar resolver um a um, no contato um a um. Sim, porque não tem outra. Não tem uma solução geral que serve para todo mundo. Porque as histórias são diferentes. O tempo que eu convivi ali, na Cracolórdia, eu conheci toda espécie de gente, todos os espectros da sociedade. Conheci vereador, deputado, senador. Eu conheci ali, ex-senador da República, ator, cantor, ex-celebridade. Já pedi tudo ali. O caso do Fábio Assunção era o que? Era crack, não? Cocaína. 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 Mas, cocaína, você falou que é mais de boa e fica daquele jeito ou misturado? Não, eu não falei que é de boa. Eu falei que é mais barato. Ah, tá. Não é de boa. Não é? Não, é terrível também. O Fábio Assunção, eu até gravei um vídeo falando isso, ele tem muita dificuldade em assumir que ele tem uma doença, que é da adicção ativa. Eu tenho essa doença. Então, se eu experimentar qualquer droga, eu sei que eu estou ferrado, eu não vou parar. Então, eu falei, acabou, que é o primeiro passo. Eu reconheço que sou impotente perante essa substância aí. Ela vai me ganhar. E ganha. Então, é isso que tem que ser feito. O Fábio Assunção, ele não faz isso. Ele não reconhece. Eu já tive em clínicas que ele foi internado. Ele acha que está no controle. Ele acha que tem o controle. E não tem. Aquela vez que ele deu aquele pitique, ele falou, chama o sargento, não sei o quê. Aí, depois, a justificativa dele, não, porque a gente estava comemorando, não sei o quê. Ele falou assim, não, você estava bebendo. Você não estava comemorando. Você estava bebendo e você não pode beber. Você sabe disso. Então, dessa vez, não era cocaína. Era bebida, provavelmente. Mas daí liga com a outra. Ah, tá. Entendeu? Porque existem algumas pessoas, eu conheço, que conseguem beber. Conheço, já foi até membro de irmandade. E ele consegue beber, eventualmente, toma o isquinho dele lá, fuma um charuto e não usa mais droga. Era viciado em cocaína e não usa. Já tem outros que bebem e daí dá um curto-circuito no cérebro e ele precisa cheirar ou fumar. E você, como que está hoje? Estou de boa, graças a Deus. Mas? Um ateu falando graças a Deus. Amém! Ouviu um amém? Aleluia! Amém! E você sabe que você não está livre para sempre. Não, não tem cura, né? Não tem, né? Você sabe qual que é o grande problema da dependência? É assim, se você chegasse hoje para a sua esposa... Como que é o nome dela mesmo? Mari. Mari, a morena. Ou loira. Tem uma história... Você gosta de loira, hein? Sabe por que ele está falando isso, Ale? Sabe por que ele está falando isso? É o seguinte, posso contar essa história? Claro, mas eu queria fazer uma pergunta sobre craco depois. Não, só um minutinho. Lá no Ao Vivo, que estava sempre lá com a gente, fazendo show, trocando ideia e tal. E tinha um garçom lá. E eu sempre levava as menininhas para lá, porque era o meu show, comida de graça e tal. Duplamente comida de graça. Duplamente comida de graça. Aí levei a Mari pela primeira vez, minha mulher hoje. Primeira vez que estava levando lá. E o garçom, querendo fazer graça, falou... Ah, você aqui... Olhando para ela, falou assim... Você aqui de novo. Aí ela falou... Não, é a primeira vez que eu venho aqui. Ele falou... Para! Você já veio aqui? Já vi você com o Vilela outra noite aqui? Ela falou... Não, é a primeira vez que eu venho aqui. Já era para ter parado. Já era para ter parado. Ele deu aquela pausa dramática de 4 segundos. Olhou para mim e falou... Você gosta de loiro, hein, Vilela? Porra! Eu queria me matar, velho. Se dependesse dele, você estaria solteiro ainda. É que ela levou muito de boa, cara. Mas qual é a pergunta sobre cracks? Eu queria entender como é que era a sua rotina de usuário. Você estava na sua casa, beleza. Você tem uma casa normal. Aí, de repente, sei lá, te dava um gatilho. E você resolvia ir para a Cracolândia, sei lá. Aí você passava dias lá, você dormia lá. Como era? Você ficava o dia inteiro se drogando? Passava semanas? Você convivia com os outros? Esse lance de perder a noção do tempo rola mesmo ou não? Eu poderia não responder isso. Claro. Porque eu tenho uma memória eufórica. Brincadeira. Nossa, velho. Já estava, meu coração estava apertando aqui já, velho. Pô, para com isso, cara. Assim, existem sim o que se chama na Irmandade Narcótico. Enfim, não posso citar a comunidade. Pode ser questão no Facebook de Narcóticos Anônimos, que são os gatilhos. São coisas que vão possibilitar ou facilitar o uso de substâncias entorpecentes. Por exemplo, meu gatilho, dinheiro. Então, eu não ando com dinheiro. Não ando. Porque, às vezes, que eu saí com dinheiro no bolso, eu já gastei, assim, não é muita coisa. Tem gente que gastou muito mais. Mas já saí, tipo, assim, com cinco mil reais. Não é um dinheiro ruim. Porra, bom pra caralho. E você torra numa noite. Numa noite? E de manhã você não tem dinheiro pra pegar o metrô. Caramba. Você tá zerado. Bebida e droga. Bebida e droga, basicamente. Caramba. E prostitutos. Ah, também? Tá junto? É o pacote. É o pacote. Normalmente você não faz sexo com elas. É só pela bagunça. É só pra estar ali, pela festa. Aí fica todo mundo pelado. Cheirando. O Gabriel tá adorando esse papo. É. Caramba. Nada que ele não tenha ouvido ainda. Outro gatilho. A maioria dos adictos, eles têm uma dificuldade em lidar com esses problemas prosaicos da vida. Essas coisas simples. Tipo, trocar uma lâmpada, um encanamento, pagar uma dívida, tirar a segunda via de alguma coisa. Nós somos inaptos pra isso. Então, quando isso se acumula e vem a pressão, é um gatilho. Você precisa esvaziar essa pressão que eu estou sentindo. E daí usa. Quando eu ia lá, nunca fui sóbrio a caracolante. Eu acho que ninguém vai, a não ser os viciadão mesmo. Eu sempre tava sob efeito de álcool, muito álcool. Aí ia pra lá. Porque o crack quebra o efeito do álcool, assim como a cocaína também. Aí chegava lá, alugava um quarto, comprava, consumia, consumia, consumia. Aí quando dava umas quatro, cinco horas mais ou menos, tinha acabado o dinheiro. Aí se deitava, não conseguia dormir, falei, pô, preciso ir embora. Aí se desse sorte de ter sobrado algum dinheiro, eu pegava um táxi, ou pegava um metrô, ou ia a pé. Caramba. É isso. É terrível. Eu imagino. Coisa, moça. Pra um podcast de comédia, esse papo tá pesadão, né? Pesadaço. Teve uma virada cultural que você sumiu ou eu tô viajando? Não, não, não. Foi outro comediante. Foi o Nil. O Nil também, mas... Não, pra você não. Foi um show que a gente fez no Paraná, em alguma coisa, e você sumiu depois que a gente voltou. Eu te deixei no metrô, lá perto da... na Augusta, lá pra aquele lado, e você ficou, acho que um dia, sei lá, sumiu um tempo lá. É possível. É, tinha acabado de voltar de um show. Vamos, vamos já finalizar, ou você tem mais alguma... A gente vai falar de comédia? Mais? Podemos falar, você tem algum assunto? Projeto. Projeto. Você pode falar dos projetos que a gente tava conversando antes, que você tá envolvido em roteiro e tal, de filme? Sim, sim. O... O Lokenberg, que é o cara que dirigiu O Menino de Kixute, que é a adaptação do meu livro, vocês que estão só ouvindo, vocês não estão vendo. O Vilela ganhou um Kixute. É. Original. Vejam depois. Babem. Ó. Nós estamos com dois projetos de documentário, um documentário, um docudrama e uma sequência do filme Menino de Kixute. Estamos lá com três projetos. Eles mais velhos, os meus personagens mais velhos? Não, contemporâneo. Contemporâneo, tá. É. Que o outro foi nos anos 70, né? E é uma dificuldade, Vilela, pra você escrever, porque eu não sei como é que os moleques falam hoje em dia. Eu também não, cara. A gente tá lá atrás. O Luca fala assim, porra, velho, quando foi pra escrever o roteiro do Menino de Kixute, você escrevia 100 páginas, 200. Eu falei assim, lógico, eu vivia aquilo. Claro. Eu sabia. A trilha sonora eu praticamente fiz sozinho, que eu chegava pro diretor e falei assim, ó, essa música aqui é da época, tá, 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 tá. Os bailinhos e tal. Agora hoje, eu não sei. Fale assim, qual que é a música que os moleques de 15 anos estão ouvindo hoje? Ah, sei lá. Que música você ouve, Gabriel? É, funk. Funk? Eu não ia falar nunca que era funk. Ainda bem que você não falou K-pop. É. Jura? Jura. Tem algum superchat? Superchat. É, tem aqui do nosso amigo lá que entende de metabolismo, ele falou que a cocaína e o açúcar tem o mesmo efeito no cérebro. Ó. Que é pra todo mundo tomar cuidado e realmente é verdade. E ele mandou mais 10 dólares. Eu fico viciado em açúcar. Bom, como ele mandou 10 dólares, não vou contrariado. Porque senão você ia falar que não. Eu queria, eu queria então agora, Marcio, tem mais alguma coisa? Não, tá todo mundo feliz e... Marcião, eu sempre faço três perguntas aqui no final do programa e, pô, obrigado pelo... Ó, antes de tudo, Vilela, não sei se eu falei no começo, eu agradeço muito por você ter me convidado. Era por eu ter vindo em dezembro, né? É, aconteceu alguma coisa. Só que daí eu fui pra Londrina, eu tava já com passagem marcada. Eu fui pra lá. Eu agradeço muito. Não é todo mundo que lembra do Marcio Américo. Ô, para com isso. Eu fui lembrado, neste podcast, quando você tava entrevistando o Diogo Portugal, porque você precisava citar um velho. Olha como eu lembrei de nós. E daí você fala assim, quem que é mais velho? Não é só você, Diogo, tem o Marcio Américo também. Tem. E não falei do Cláudio Torres? Falei do Cláudio Torres também? É, eu não... Vamos lembrar. Então, eu tô lembrando do Cláudio Torres e quando ele vier aqui, fala, pô, eu fui citado porque eu sou velho. Cláudio Torres Gonzaga. É, somos de uma geração que foi muito feliz nos anos 80, né, cara? Você assistiu aquele filme do Odiado, Em Meia Noite, em Paris? Claro. É isso, né? É. A felicidade é sempre pretérito. É, sempre, sempre, sempre. Você pode voltar à infância. Eu costumo dizer assim, a pessoa que fala assim, nossa, quando eu era criança, eu era muito mais feliz. Eu falei, olha, então você deu muito errado na vida. Você fracassou muito. Total. Porque o normal é você evoluir, você ter sua própria casa, você ter sua liberdade. Agora, se em criança você era mais feliz, eu acho que a única pessoa que pode dizer isso é o Thor Batista. Porque quando eu era criança, meu pai era milionário, minha mãe era a rainha da bateria e meu pai não tava na cadeia. É uma visão errada, né, de achar que a gente era... Era diferente, cara. Você não tinha responsabilidade, é só isso. Não, e os caras falavam assim, ai, essas crianças ficam aí no Playstation. No meu tempo eu brincava na rua. Lógico, não tinha Playstation. Playstation, se tivesse, você tava em casa. É verdade. Claro. Imagina. Imagina se na sua época de criança você tivesse um Playstation. Nossa. Você ia fazer o que na rua? Cortar o dedo? Pisar em caco de vidro? Tirar o tampão do dedão jogando futebol? Levar a mordida de cachorro? Não. Ia ficar em casa. É verdade, é verdade. As nossas mães falavam, vem pra casa. Hoje em dia você tem que falar, vai pra rua, não é? É. Então, o Gabriel vai em casa e eu levo ele pra rua. É. Pra rua. Pra rua brincar. Você brinca na rua também ou não? Você tem essa? Não, né? Não. Mas porque é perigoso lá? Embaixo do prédio. Na no... É que ele mora com a mãe dele num prédio, né? Mas aí tem playground, essas coisas lá. Ah, então menos mal, né? Mas, Marcião, obrigado pela sua presença, obrigado pela presença do seu filho aqui, o Gabriel, que veio aqui pra confirmar suas histórias. Um beijo pro Matheus também, meu outro filho. Cadê o Matheus? Não pôde vir? O Matheus não veio. Tá bom, um beijo para o Matheus. Um beijo para alguém aí do chat. É, então, aí agora o pessoal... Agora que você entrou umas três perguntas, o pessoal ficou desesperado e começou a mandar aqui, ó. É, porque eles sabem que já é o final. É, então. Apareceu um rapaz aqui que se chama La Faradice, do Uruguai. O cara mandou 150 iuri, ou sei lá. É uruguai, é pesos uruguai, sei lá. É pouca grana. É meio quilo de peixe. Ele falou assim, Marcio, tenho uma pergunta para lhe fazer. Sendo você um dependente que está sempre falando da vida de dias viciado, você é um cara legal, por favor, deixe o passado para trás. Ele quis dizer. Nós teríamos deixado atrás? Sim, deixaram muito, muito, boludo. Temos que falar sobre isso, porque o passado é a nossa história. Temos que... Ah, cabrón! Ó, tem uma última aqui, tá? Para a gente concluir. É o Jay Paris Guitar. Ele mandou R$ 27,90 aqui no Superchat. Ah, esse aí já pode xingar. R$ 27,90. Ainda quebrado, ainda, né? É, ele falou que é muito fã do Marcio e tal, e ele quer saber a opinião do Marcio com relação aos Spook Houses e Espíritos. Ele não deve saber quem é o Spook House, mas é... O que é o Spook House? É um cara que vê Espírito, conversa com Espírito. Ah, tá, tá. É um médium. Se você não acredita em vida após a morte, você não acredita em Espírito. Não. Morreu, morreu. Morreu, acabou. Demônio também, não. A grande vantagem de você não acreditar em Deus é que você também não acredita no diabo. É. Então, eu já peguei dinheiro de macumba. Sem menor? Não, tranquilo. Eu sei que não tem nada. E por que não aconteceu nada comigo? Porque você não crê. É. É isso? É, né? Tá certo, tá certo. Beleza, manda ver as três perguntas. Então, vamos lá. As três perguntas finais. A primeira que eu falo é, partindo do pressuposto, que estar aqui nesse programa, a gente celebrando essa amizade de tanto tempo, é o ponto alto da sua vida ou da sua carreira, olhando para trás, e você tem uma história cheia de altos e baixos, acredito eu, pelo menos que você contou aqui, como todos nós, que qual foi o ponto mais baixo da sua vida ou da sua carreira? Teve um fundo do poço ou foi tudo meio parecido? Um momento especial que você olha para trás e fala, cara, foi quando você tentou se matar? O que você pensa sobre isso? Bom, partindo do pressuposto, que esse é o ponto mais alto da minha vida... O baixo tem que ser muito baixo. Presunçoso. Não, é irônico, é diferente. Então tem que ser muito baixo. Não, é irônico, é diferente. Ah, tá. É, óbvio. Presunçoso seria se eu acreditasse nisso. É irônico porque eu sei que é uma piada. Mas a presunção é a presunção irônica. É. Entendi. Então, a partir dessa presunção irônica, o ponto mais baixo da minha vida foi quando eu fiz um show... Lá vem. E eu fui pior... Ah, meu Deus do céu. Que o Gustavo Boleiro. Não, é impossível isso. Eu passei por isso. Você deu mais água que o Gustavo Boleiro? Eu fui pior. Boleiro, Boleiro, Boleiro. Foi pior. Tá melhor agora, mas ele era ruim, né? Foi o pior dia da minha vida. Você chegou e duvidou... Eu pensei de desistir. Você duvidou da sua qualidade e capacidade de fazer as pessoas rirem. O Boleiro foi aplaudido. O quê? Temos que chamar ele para falar sobre isso, cara. Então, esse foi o seu... Você tentou se matar, foi drogado. Mas o pior dia foi você dar água. Eu vou te contar a real. Tem, hein? O Faustão tinha aquele negócio lá do concurso, do quem chega lá, né? Aí um dia me ligaram lá da produção. Não sei como é que conseguiram o meu telefone. Eles conseguem tudo, né? Ah, aqui é da produção e tal. Vem aqui. A gente gostou do seu texto e tal. Aí me pagaram passagem, hotel. Fui para lá. Aí estava, nesse dia, estava eu, Nil Agra, João Valho, aquele outro barbudinho lá, que é amigo do João Valho, que eu nunca lembro o nome dele. Osvaldo? Não, não é Osvaldo. É o outro. Daniel Murilo. Que começou a escrever livros sobre criança e tal. O Strombeck. O Strombeck, o Fernando Strombeck, o Matheus Ceará e o Rodrigo Cáceres. Tá. Éramos concorrentes. Matheus Ceará arrebentou, o Rodrigo Cáceres arrebentou, Nil Agra entrou, começaram a servir água na plateia. E o Nil, lembra que ele fazia o texto da dancinha? E fazendo a dancinha, o público cagou, assim. Daí ele saiu, aí me chamaram. Isso era ensaio, não ia para o ar, né? O Faustão não tinha chegado ainda. Aí me chamaram. E meu texto, ele é muito racional. Você precisa prestar atenção no que eu estou falando. Não tem gestual, essa coisa. Eu olho para a plateia, eles estavam assim com aquela cara de cu, como se eu tivesse falado assim, olha, a eletrólise, ela comporta como se eu tivesse dando uma fórmula fisico-química de alguma coisa. Eu olhei assim e falei, eu não nasci para isso. Eu lembro que na época eu liguei para um amigo e falei assim, olha, eu vou desistir de comédia, eu não nasci para isso. Chegou a esse ponto mesmo? Chegou. Foi horrível. Cara, horrível. Quanto tempo? Cinco minutos? Dez minutos? Três minutos. Três minutos e já teve essa sensação? Foi. Porque você já fez texto e a plateia zerar, assim, zero? Ah, em evento, né? Evento. Ah, evento não conta. É, mas em evento. Enfim, próxima pergunta. Um dia vamos morrer e a gente falou bastante sobre morte aqui, sobre o que é a morte, o que há depois da morte. Em se tratando de Márcio Américo, ateu, vírgula, comediante, qual são as suas últimas palavras? Como é que dobra um lençol com um elástico? É a única coisa que eu não sei. Márcio Américo. Márcio Américo. E a última é uma pergunta aqui. Você já terminou com uma pergunta também, mas a última pergunta é para mim. Essa você já gastou. Você tem alguma outra questão, alguma outra dúvida existencial ou não para me perguntar? Tenho. Presta atenção, vamos lá. Qual é a pergunta? Eu vou te responder. Será que os caras que têm moto com som alto, com escapamento aberto, quando vão dormir, eles se incomodam com o barulho de outras motos iguais? Não. Por quê? Porque eles contam motoboys pulando a cerquinha. Obrigado. Eu não falei que era a resposta certa. É só uma resposta. Obrigado, Márcio. Aceito. Obrigadão, hein? Falamos de tudo, até de comédia. E da outra vez que a gente vier aqui, a gente vai falar as coisas mais piradas ainda. Obrigado. Parabéns pelo seu podcast. Obrigado, obrigado. E eu achei que ele não ia vir, né? Não falei? Eu falei. Márcio Américo não vem. Deixa na gaveta um outro para entrar e... Valeu. Ele falou que se escrevesse o nome na plaquinha ali atrás, ia dar azar e ele não ia vir. É, eu falei isso. Não escreve o nome antes de chegar o convidado. Porque quando a gente escreve, o cara não vem. Valeu, gente. Mas hoje eu trouxe o Gabriel. Ele veio aqui. Ele veio aqui. Like, like, dá like. É mais. Valeu. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL